Acho que é. É, né? É muito famoso. 3, 2, 1... E aí, tá começando o nosso AsabiCast. Agora, depois, o nosso claquete. 3, 2, 1. Foi muito bom. Que maravilha. Foi inovador. A gente tá profissional hoje, cara. Gente, estamos aqui no nosso sexto episódio. Com uma pessoa convidada, querida. Tanto aqui no estado, como fora do estado. Brasilzão afora. Acho que todo mundo do mundo cosplayer. E vai também aí pisar nas terras internacionais. Uau! Convidada, vamos dar uma jogada, né? E a gente tá aqui no nosso sexto episódio. A gente tem a nossa bancada firme e forte sempre. Às vezes não tão forte, mas firme. Nem tão firme, mas a gente vem. E eu sou o Shiggy. Pra quem não me conhece, a gente tá aí trabalhando nos eventos. E temos aqui do meu lado... Oi, gente. Eu sou a May. Pra quem ainda não me conhece... E aqui na minha frente, quem tá aqui... Oi, eu sou o Marcelo. E hoje, cara, muito feliz de estar recebendo aqui ela, que é incrível. Tá ali já há vários anos no front. No front, pra poder conversar um pouco mais pra gente. Lenda! Renata, nossa amiga de Kitsune. Oi, gente. Vai lá, se apresente, Rê, pra galera te conhecer um pouquinho mais. Então, eu sou a Kitsune Raposa. Na verdade, meu nome é Renata, meu nome é Isaac. Mas eu tô mais gostando como Kitsune Raposa. Tenho 33 aninhos e 12 anos de cosplay. Faço cosplay desde 2011. Eita, 13 anos agora, né? Porque estamos em 2024. E... Sou formada em design, de animação digital. Ajuda muito, né? Pós, semiótica e comunicação. E aí, galguei as terras agora, eu já estou no cosplay, né? Mas é isso aí, era a minha formação, né? Aí é estranho quando você fala pra ele, não tem nada. Ah, mas quem é você? Aí você começa a falar, né, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou feliz, pronto. Bom, bom, bom. Bom resumo. E onde eu tava, gente feliz não incomoda. É. Sabedoria oriental da noite. É da vida. Gente, vamos começar então esse podcast com a Rê. Muita gente conhece como Kitsune. Mas pra gente aqui que já tá há um bom tempo no rolê, chama de Rê. E eu tenho prazer dizer que eu vi ela começando nos rolê, lá no One Venture da Vida, ou no One Quest, não lembro exatamente. Eu vi desde que era pequenininha ali. É, desde quando ela... Mas isso daí, ela ainda é, né? É. Eu não sei se a Rê pode me ajudar a lembrar, mas foi no One Quest ou no One Venture que a gente se encontrou naquele balcão de informações ali. Daí, tu tava de Ari, a tradicional. A New Venture. Foi, foi na New Venture que a gente conheceu. E daí, começou a conversar, papum, e de repente, do nada, um dia eu tava apresentando o casamento dela. E foi muito... Um detalhe que foi muito legal, que a Rê foi uma das pessoas que me inspirou a botar a cara no cosplay, né? Porque eu conheci ela de Ari, aí a gente ficou falando de Ari, de Dota e de LOL. A Rê tá 13 anos no rolê, tem gente que começou com um aninho lá, 13 anos atrás, agora é uma jovem adolescente. Que... Já, desde o comecinho, ele já é inspirada na Rê ali, já. Já, já é de ouro desde o começo. Então, eu e a Mê, a gente acabou conhecendo a Rê no mesmo rolê, mas o senhor Marcelo conheceu a Rê como? Cara, eu já meio que vi, assim, ela postando no Instagram e tal, mas eu conheci quando eu fui chamado pra ser jurado por você. Assim que a gente tava voltando da pandemia, ali, conheci, conheci mesmo. Assim que a gente tava voltando da pandemia ali no CCQ, se não me engano. Quando o CCQ ali... Início de 22. E aí, foi a primeira vez que a gente se encontrou de verdade e tal, você pode se falar e conversar assim. E já saiu sendo jurado julgando a menina. Já, já comecei já julgando, já, falando, já botando defeito, já, a mina lá, o maior foda, os cosplays incríveis. Lá no Vira Vira, mas isso aqui, ó, entendeu? Você vai ser uma só jovem. Eu olhei todo humilde ali e falei, não, então, tem que não... E aí, Rê? Vamos aproveitar esse ensejo de questão de eventos, de tempo de evento. Qual foi o primeiro evento que você foi? Como que você criou o gosto, entrou nesse universo? Porque muita gente te conhece, olha nas redes sociais, mas não imagina. Até porque não existe, assim, um vídeo dizendo eu comecei nesse evento e, de repente, hoje pode ser um vídeo que vai ficar aí pra galera poder entrar, conhecer um pouco da história da Rê, né? Você já participou de outros podcasts? Eu não sei se chegaram a trazer esse hum, assim, mas vamos puxar, vamos cavar, vamos fazer um buraco e aí vamos descobrir. Bora lá. Vamos lá, Rê. Na verdade, o primeiro evento da minha vida que eu fui foi quando eu tinha 15 anos. Então, acho que foi em 2005. Porque eu fui no Rio de Janeiro, que é a minha família, eu sou carioca. E aí, eu fui ver a minha família. Que surpresa! Não, eu não sabia mesmo, eu não sabia. Então. É porque assim como eu, a gente dá uma escondida, porque eu também sou do Rio. Eu sou de volta redonda, mas enfim, moro aqui há um milhão de anos, mas dá uma enganada bunda. Eu nasci e meus pais trouxeram eu pra cá, por causa que era muito violente. Ah, até catarense já. Exato, 33 anos, porque foi um ano, não. Então, 32 anos aqui, então. Jamais diria. Enfim, aí eu fui pra lá e eu tinha uma prima, que ela me mostrou, ela viu que eu gostava. Eu já gostava, né, de anime. Eu gostava de anime desde os meus 8 anos, quando eu conheci Pokémon. Acho que é bom e interessante falar, né? E na verdade, não. Eu gostava desde os 3 anos de idade que eu assistia Sailor Moon na Manchete. Era muito pequenininha. E aí, eu tinha as bonequinhas. Meus pais conseguiam no camelódromo do Rio Grande do Sul, porque eu já morei no Rio Grande do Sul. Meu Deus, é viajante. Aham, Caxias do Sul morava lá. E aí, ok, estava lá em São Paulo. Em São Paulo não, no Rio de Janeiro. E aí, ela me chamou pra o Anime Family, na época. É meio muito, muito velho. Não existe mais, inclusive. E aí, eu fiquei encantada. Eu fiquei, meu Deus, que coisa enorme, legal. E Mupp. Mupp, Mupp de saquinho, Mupp de saquinho. Roupinhas de emo, que eu usava um monte na época. E mangás, que eu queria completar todas as minhas coleções. Era muito difícil em Joinville, né? Porque não chegava os mangás lá. Era bem difícil. Ah, enfim. Aí, foi o primeiro, primeiro, primeiro. Mas eu não tinha notado muito ainda de cosplay. Eu comprava muito daquelas revistas Neo Tóquio. Gostava muito de desenhar. Nossa, Herói Gold. Essas todas aí. E aí, eu ficava ali sonhando quando que eu poderia assistir animes. Porque, né, naquela época era internet discada. E então, aí... A gente tinha visto só o que tinha na Manchete, a Adelana. Aham. E alugava um VHS. Aí, até o amiguinho lá, o CD da Elfenlidia. E você começar aí... Foi o meu comecei. Começou em Elfenlidia. Na adolescência, vai ter uma Elfenlidia ali. Ah, faz. Não, não. Não, não. Eu não falei o que eu trouxe o bagulheiro lá embaixo, né? Pulou de Sailor Moon pra Elfenlidia. Não, calma, não. Ele, calma. Que aventura. Pô, começou o Pokémon, mas daí foi. Tem Sakura, tem Dragon Ball, tem Inuyasha. Tem toda a academia do anime. Tem toda o adolescente, né? Calma, tem Digimon, tem Fox Kids. É o que eu ia falar. Ela é uma menina toda fofinha. É uma menina toda fofinha ali. É pra compensar o começo com o prelírio. Sim, mas não. E o meu primeiro mandar, né? Tipo, é Love Hina e Tobit. Aí, segundo padrão, combo, né? Eu tenho que comprar escondido dos meus pais pra eles não verem. Olha que capinha bonita, né, mãe? É? Tá com capinha bonita. Olha, mãe, não mexe porque tu vai sujar as páginas, não mexe. Eu não podia comprar aquelas do Love Hina que tinha elas de toalha, gente. Porque como é que eu ia mostrar aquilo pra minha mãe, né? Mas enfim. Aí tá, voltando. Aí fui… Daí tá, voltei. Aí teve um Ani Venture que eu fui. Eu não vou lembrar quando que foi, porque eu tinha 17 anos. Foi já lá no pavilhão ou no shopping? Shopping. No shopping? É. É, ele começou lá em 2005? É, então. Foi em 2008, eu acho. Sabe? Porque eu tinha 17. E como eu faço aniversário no final do ano, então, provavelmente… Aí, eu fiquei enlouquecida lá também. Achei lindo. Eu lembro que eu vi a Joana de Micuro nessa época e fiquei apaixonada. Mas eu ainda não pensei que eu podia fazer cosplay, não. Porque eu me achava o patinho feio nessa época. Eu era muito adolescente. Aí, eu não me achava bonita. Eu não achava que eu podia fazer essas coisas. Da onde que eu ia tirar dinheiro? Eu não trabalhava. Sei lá. Aí, ok. Esse foi o segundo da minha vida. Aí, em 2011, 50 anos depois, eu já estava na faculdade. E aí, eu não sei como… Ele deu um hiato? Não foi nos eventos nesse período? Não, porque eu não sabia que tinha mais. Eu não fiquei sabendo. Eu nem sei como é que eu fiquei sabendo esse ano de aventura. E meus pais que me levaram. Entendeu? E tu foi na época que tu foi sozinha, né? É, como era no shopping. A gente pegou uma mídia do shopping. Eu fui com a Marjula, que era minha amiga de infância. Que ela também gostava de anime e manga na época. Aí, a gente foi junto e meus pais me levaram. E aí, meus pais foram junto também. Ah, foi um bonde. Max, beijo aí, eu ganhasse dinheiro da família da Hayley. Ganhou! Inventory faz parte da minha vida! Eu trabalhava com os estrangeiros lá. Só pra não perder o costume, e aí? E aí? E aí? Sumido! É, cobrem do Max lá, procura. Max, entendeu? Vão lá no perfil do Inventory e perguntem. E aí? Ele não deve mais aguentar, né? Todo mundo pede. É, todo mundo pergunta primeiro. E aí, o Inventory? Como é que tu tá? Primeiro é o Inventory, depois como é que você tá? Não, mas é legal que nessa época eu trabalhava lá, fazendo a parte dos estandes de games, né? E fazia coordenação de campeonatos. Eu ficava já... Eu já fazia os eventos aqui, então trocava parceria com o Maxis naquela época. É, muito legal que a gente deve ter se esbarrado, mas eu era o figurante. Isso, daí... NPC. A gente era NPC, eu da vida dos outros. Não tinha... A quest principal não tava ali ainda. Show. Então, daí depois, 2011, foi pra faculdade, 19 aninho, e daí... Isso, daí... Não, 2011 tá com 20. Aí, o que aconteceu foi que... Eu não sei como, mas alguém lá da comunidade otaku de Joinville me achou e me falou, tipo, ah, quer ser made café aqui nesse evento? Aí foi o Hanamate, o primeiro Hanamate de 2011. E aí, eu falei, ah, porque eu quero, meu Deus do céu, adoro made café, adoro made, adoro tudo, e naquela época, made pra mim era o ápice, entendeu? Eu sou o suco do otaku, assim, sabe? É, eu só não sou menino, mas eu sou, tipo, isso. Aí... Aí, no quartinho escuro, vendo o Love In. É, então... Só com a mãozinha da tela do PC, assim, ligado. Aí, enfim... Aí, fui lá, né? Aí, comecei a fazer... Daí, ele falou, ah, vamos fazer esse evento aqui e tal, se quer participar, deu lógico. E aí, foi aí que desandou, né? Aí, tinha para o meio de café. Andou, não, né? Andou, né? É... Aí, no meio de café, eles pediram... Abriu as porteiras, isso. Aí, eles pediram pra fazer cosplays. Só que, né, era um evento, tipo, nessa época, muito voluntário. Todo mundo tava só fazendo porque ia e ilegal. E, inclusive, a gente até interditou o lugar que a gente fez a primeira vez, o Hanamate. Foi incrível. E aí... Eu disse, porque não podia, sei lá. A gente fez muita bobia, sei lá, e não podia. Eles fizeram um lugar, tipo, chegar e... Era uma escola, era uma colégio lá. E eu não sei o que aconteceu, que... Meu Deus, interditou depois. Acho que foi alguma coisa que a gente fez, não sei o quê. E aí... Aí, a gente tinha que tirar do nosso bolso. E aí, eu falei, tá, vamos fazer então um cosplay de maid. Quer dizer, um maid. Não era cosplay, né? Mas aí, eu pensei que eu queria fazer uma personagem que fosse maid. E aí, no final, se tornou a cosplay, só que eu não sabia. Aí, eu fiz... Meu Deus do céu, mais um... Mais um título aqui, né? Ô, meu Deus! Aí, eu fiz... Eu fiz a... Meu primeiro cosplay foi da Ana, do He's My Master. Também é outro. Nossa, não procurem no Google, tá? Não façam isso. Não façam isso. O passado obscuro de Kitsune Raposo. Enfim, eu também não... Eu não gostava também, mas é porque a personagem... O passado que fez ela ser quem ela é hoje, olha só. É a misturinha. Mas a personagem, ela tinha o cabelo igual o meu. E eu não sabia que tinha peruca nessa época. Então, eu tinha que pegar alguma coisa que fosse parecida comigo, aspas, entendeu? E aí, eu levei lá... Meu Deus, comprei sarja. Comprei sarja, levei numa costureira do lado da minha mãe, assim, do bairro. Ah, pelo menos não foi oxford, cara. É... Quem podia, né? Podia ter, não tem. A gente começa no TNT, não tem, não tem, não tem, não tem. Só. Como por esse lado aí. Eu não peguei de onde, eu só peguei. Acho que a costureira mesmo falou, Ai, trai sarja pra isso aí. Daí eu, tá bom. Aí, fui lá, trouxe, né? Ah, tô entendendo, tô entendendo. 15 quilômetro, né? Aquela série. Aí, fiz lá o ventalzinho, fiz tudo. Aí, chegou no evento, meu Deus, né? Nunca me senti tão bonita, tão legal, receber as pessoas. As pessoas foram muito... E reconheciam o cosplay? Não, acho que não. Sei lá, né? Não, 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 não. Eu ia longe demais, não tava, não. Eu tava de maid, é que eram várias maids, né? E eu era uma delas ali, então... Meio que todas estavam mais ou menos parecidas, porque era preto e branco, né? Então, aí, eu só sei que foi muito legal. E aí, eu comecei a prestar atenção nos cosplayers. Porque daí, eu estava servindo as mesas. E aí, eu comecei a ver pessoas entrando de cosplayers, de personagens, assim, diferentes. Mas tu falou sobre não ter dinheiro no começo, mas nessa época tu já trabalhava ou ainda não? Já trabalhava. Porque eu já tinha uns 20 anos, mais ou menos. Isso, exato. Aí, eu já trabalhava. Isso aí, eu já tirei do meu bolso, já foi mais tranquilo. Entendo bem essa parte de começar depois que já tem o próprio dinheiro e tal. É, porque eu acho que meus pais, hoje em dia, lógico, eles me apoiam pra caramba. Mas eu acho que no começo seria um pouquinho mais difícil pra fazer entender o que isso ia chegar. Porque ninguém sabia também onde ia chegar isso aqui, né? Hoje, a cultura, ela já tá muito mais explícita em tudo quanto é mídia. Então, é mais fácil tu dizer pro teu pai, pra tua mãe, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é mundial. Tem cosplayers, tem novela, pô. É, tem cosplayers, novela, tem um monte de coisa que acaba, né? Caralho, até baiu. As marcas, quando vão lançar um seriado que é baseado no anime e mangá, eles fazem ações, né? Com cosplayers. Isso aí já flerta com todo mundo. Então, agora pega 15 anos atrás, 10 anos atrás, 10 anos atrás, complicava, né? Não, e também em questão de tamanho de evento, assim. A gente tinha eventos só em escola, tá ligado? Nos eventos médios, assim. É, o evento grandão era Anime Friends, Anime Dreams, Anime Family, era dos únicos eventos grandão que tinha. Querendo ou não, isso chama mais atenção de pais, tá ligado? Às vezes, um evento de escola, um evento médio ali, pequeno e médio, chama mais atenção da galera. Num público mais jovem mesmo. E aí, ia acabar um pouco afastando, mas... É, mas então... Por falar em cosplay, no começo da tua carreira, assim, o que te motivou a fazer cosplay foi essa questão de, tipo, ah, quero me sentir mais bonita, quero... Por que que tu ficou com vontade de fazer cosplay? É, eu vi as pessoas entrando. E aí, eu falei que, tipo, meu, mas eu tô aqui fazendo cosplay do Risma Master, ali, da Made, mas eu posso fazer de outros personagens que eu gosto muito mais. Que eu não gostava, não tinha tanto apego àquilo ali. É, tu focou que o cabelo era parecido com o teu, não tinha peruca, então tentou chegar na sensualidade. Ainda mais a necessidade, né? Isso, ó, encaixa mais fácil, vamos fazer. E eu não sabia que existia AliExpress naquela época, eu não sabia que existia nem peruca! Eu não sabia, não sabia de nada. Naquela época era o Ebay, né, cara? Era o Ebay, eu comprei no Ebay minha primeira peruca, foi lá mesmo. Aí, eu não sabia de nada, não sabia nem de lente. Aí, depois que a gente vai entrando nesse mundo, que as pessoas vão te explicando, aí você... Ai, é assim, é assado, é cozido. Aí, teve gente lá dentro pra me ajudar, pra começar a comprar outras coisas, entendeu? Aí, no seu... Então, isso, 2011. 2011. Vamos fazer a cronologia aqui. Essa coisa de peruca, assim, é engraçado, né? Porque, mesmo que a gente tivesse acesso ao AliExpress, que na época ele... Eu lembro que já tinha, assim, já comprava algumas coisas, mas comprava só com... Só com o cacareco, né? É, só besteira. E até hoje, eu tava conversando com a minha prima, que ela é cabeleireira e tal. Tipo, ia lá e queria fazer. Então, eu tava tentando convencer ela, tentando trazer ela pro lado do cosplay da força. Ela, ai, queria muito comprar peruca, mas é caro. Eu falei, velho, não é caro. Olha aqui. E fui mandando o link. Toma, 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 toma. Ela, caralho, não fazia ideia pra mim. Peruca era, tipo... Ela achava que era aquelas perucas de drag, de cabelo humano, tá ligado? Tipo, que era... É, que é mais de mil reais e tal. Eu falei, não, velho. Tem muita peruca boa aí, que dá pra tu comprar com... Cara, tu consegue comprar lace hoje em dia por 140 reais, com frete incluso no AliExpress. A questão é saber procurar. É, tem que saber onde garimpar. E aí, lugar que tu já olha, porque a gente já usava o AliExpress, já usava esses serviços de compra chinês. Hoje tá mais difícil do que não era. Ah, em 2011 eu nem sabia, meu Deus. Mas daí eu comecei... As pessoas começaram comprando pra mim, daí depois eu fiquei, não, eu vou fuçar esse negócio, eu mesma vou fazer essa bagulha aqui. E aí, foi assim que fui metendo a cara, né? Aí, mas aí tá, como é que tu fez a pergunta... É, por que que tu quis fazer um... É, daí eu só... É que daí, nossa, eu gostava muito de Chobits, isso é verdade. E aí, eu sempre gostei muito da personagem Kotoko. A Kotoko era um persocon de 13 centímetros, então eu me identificava porque eu sou baixinha, eu tenho 1,52 e meio. E meio. E assim, é engraçado, porque eu sou... Desculpa, quanto que ela tem de altura? 13 centímetros. Ah, tá. Não é que a piada vai vir. Por causa do nome dela, o Kotoko é foda dele. Desculpa. Quinta série, que é o Kotoko... Mas, enfim, é muito engraçado, porque na verdade o Kotoko não tem nada a ver comigo. Tipo, a Sumomo... Dentro do Marcelinho, tá rindo ainda. A Sumomo, que é a personagem contra a ponta dela, que também é um persocon de 13 centímetros, ela é toda feliz e tal, vão fazer exercício de manhã. E a Kotoko toda, tipo, meu Deus, bandinha feliz, sabe? Bem, tipo, ela não ria, ela é mais escuderê, tá? Mas eu gostava daquela personagem de um jeito que quando eu consegui encontrar o... Foi nesse aneventure de 2005, sei lá, 2008, 2008, que eu comprei um chaveiro de Kotoko. Eu falei, meu Deus, eu queria ser essa boneca. Esse é um sinal. Eu não sei, né? Porque eu não sabia o que era que eu queria fazer na época. Só que daí, quando eu descobri que eu podia fazer do que eu quisesse... Meu, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu quero fazer muita Kotoko. Ela é muito linda, eu quero ser linda que nem ela. Era tipo uma bonequinha, assim, muito fofa. Caralho. Eu fiquei muito com aquilo na cabeça. Só que, pra chegar na Kotoko, ainda não tinha... Porque, meu, peruca, os guizos gigantescos, um molde super diferente de kimono, um laço gigantesco, como fazer estrutura, chinelo, gueta, que eu não sabia ainda. Então, tipo, ficou na minha cabeça. Mas aí, como tinha ainda o Hanamati, daí o Hanamati começou a me abrir que tinha o aneventure. Que tinha uns outros eventos ali e acolá. E até o pessoal comentando, falando, acaba facilitando essa rede de contatos. É, aí eu comecei a frequentar, aí também no Gakuin, no Asabi, tipo, tudo, tudo, tudo assim. E aí, na verdade, na verdade, o meu segundo cosplay daí foi a Tifa de Final Fantasy VII. Porque eu também amava demais Final Fantasy VII. Usei meu cabelo, né? Na Tifa foi no Gakuin, eu acho que você foi. Exato. Em 2013, lá no Bardal. Também. É, foi em 2013. Em 2013, foi no Bardal. Foi, foi. Foi em 2012, porque em 2012 eu não fiz no Bardal, e eu fiz num colégio, e daí teve um evento lá. Ah, 2012. Foi em 2012. Aí faz sentido, porque em 2011 foi quando eu comecei, em 2012 eu fiz a Tifa. Foi em 2012. É, e ó. Eu, logicamente... É isso aí. Cara, eu não sei como é que vocês conseguem, velho. Eu já falei... Um dia eu vou ter um AVC, eu vou estar assim... Aí tá. Eu não sei quantos anos eu tinha em 2013, o que aconteceu, vocês estão falando datas daquilo. Não, é porque ela vai me dando os cosplays, né? Porque fazendo evento, eu sempre contei os eventos que eu fazia por ano, e sabia o local que eu fazia e quem ia. Minha mente fica catalogando, é bizarro. Cara, mas eu tô contigo. Os dois estão falando data, e eu tô olhando assim, tipo, tá passando um feno na minha cabeça. O segundo foi, daí eu me lembro que tu foi num evento lá no Bardal de Tifa. E a Tifa foi um cosplay totalmente de armário. O meu, a saia tava ali, eu tinha os acessórios emo. A apresentação foi no chão do ginásio, não foi no palco. É, mas eu não apresentei não, eu não apresentava. Não, não, sim, mas tô dizendo que o pessoal desfilou tudo no chão. É, aí enfim, aí, daí tá. Aí eu descobri o negócio da peruca, já fui atrás. Daí eu já tava pensando que eu ia ter que fazer, que eu queria fazer a tomoio. Queria muito a tomoio, a tomoio sempre foi também outra paixão da minha vida. E aí, chegou a peruca, deu... Ah, mas eu tenho um kimono, um kimono, um tipao, né? Se escreve Q-I-P-A-O. Tipo, é aquele... Soletrando. Sacros delícias. Eu acho que é aquele vestido chinês comprido, que eu tinha comprado na Liberdade, quando eu tinha vindo... Eu ganhei de presente de 15 anos e na Liberdade, né, em São Paulo. E aí, eu comprei um tipao lá. E aí, eu adorava shampoo de rama meio. Ah, ela é muito... É, ela é a minha favorita. Aí, eu falei, ah, por que não? Vou fazer isso. Aí, já comecei. Aí, fiz ela ali também, super, sei lá, de armário também, né? Mas, enfim, ficou fofinha. Aí, depois disso, daí eu falei, não, chega, eu gostei mesmo. Eu vou fazer isso sério. Aí, eu comecei a ir procurar em grupo de Facebook e coisas e tal. E eu encontrei a Lumi. E a Lumi me ajudou a fazer a Kotoko, foi a minha primeira Cosmaker, digamos assim. E aí, a gente fez a Kotoko. E aí, a gente foi vendo, ah, vamos pegar a peruca da Charissa Kids. Naquela época, era muito famosa. Daí, tinha que pegar lá no Taobao de um jeito muito louco. Daí, eu pagava o service pros outros, né? A gente, pras outras pessoas brasileiras fazendo pra mim, porque eu não sabia fazer. Sim. Aí, pegar o meu... O guizão. Era um guizão. Não tinha como eu encontrar aquilo. Aí, eu lembro que eu fui no Taobao e, meu, tentei todos os símbolos chineses possíveis pra guizão e não vinha, não vinha aquela desgraça. Aí, eu encontrei... Tem que pesquisar em chinês no Taobao? Sim, tem que pesquisar em chinês. E naquela época, não tinha muito... O translator não funciona que nem o... Não, é, não. Entendeu? E até porque chinês, meu amigo. O câncer. Pega lá o mandarim, amigo. Mas o Taobao, meu amigo, querido, maravilhoso, ele me ajudou. Aí, eu consegui encontrar essas malditas, dessas bendita negócios. Aí, eu pedi pra uma outra pessoa, amiga brasileira de São Paulo. Ela importava todas essas coisas pra mim. Aí, eu fui... Aí, pegou a gueta. A gueta veio lá também. A gueta é o chinelinho... Você tá vendo, ó? Quem quer, consegue, ó. Olha só os empencilhos desgraçados que tinha. A mina buscando, ele fala... Ai, não tem aqui no meu bairro. A mina tava buscando um negócio em mandarim, velho. Fazendo pesquisa em mandarim. Ela tava fazendo... Tava fazendo três semestres já de mandarim. Já pra poder aprender a comprar coisa. Isso é muito bom, entendeu? Porque mostra que querer é poder. Daí, a galerinha aí, às vezes, tem tudo na mão. E... Ai, não dá. Ai, não consigo. É que depende... É muito questão de qual é a sua prioridade, né? Sim. Começa nisso. Naquela época, eu tava fazendo pra brincar. Não tinha nem nenhuma pretensão de subir em palco, nem nada assim ainda. Mas eu queria fazer cotoco de um jeito especial. Porque eu nunca tinha visto ninguém. Eu procurava na internet, não tinha cosplay. E eu gostava muito dela. E eu queria, sei lá, trazer ela de algum jeito. Aí, por isso que eu tentei dar o meu máximo, assim. Aí, eu consegui fazer ela pro Anime Friends de 2013. Ah, inclusive, em 2012, foi o meu primeiro Anime Friends. Que o Hideki me levou. E depois, então, eu fiquei viciada. E eu vou todo ano. Agora que você falou no Hideki. É. Diz pra mim aí. Eu acho que eu já sei a história, mas aí... Ah, mas peraí. Só um momento antes de contar essa história. Que eu até já sei que tu ia falar. O Hideki falou pra você mandar um beijo pra sua mãe. Porque ela tá te assistindo. Eu te amo. É isso aqui. Beijo, eu te amo. Beijo, mãe. Eu fiquei pensando se você tava assistindo. É, não. Ela tava falando lá. Eu apoiei ela. Levei ela no primeiro evento da vida dela. É, ela falou. Ela falou aqui. E aí, o Hideki, então. Bem rapidinho, um minuto. O Hideki evento, como é que conheceu? Ué, foi lá no... No meio de café. Ele foi bantular comigo. Foi ali que o negócio começou a desandar. Quer dizer, desenrolar é a palavra beira. Já tava desenrolando. Só que ali a gente se aproximou mais ainda. A gente conversava. Tinha que estar sempre ali, trabalhando junto. Pra dar certas coisas, combinando as coisas. Então foi legal que se aproximou bastante, gente. Agora, uma pergunta nada a ver. Mas já viu, Yu-Gi-Oh? Já? Conhece o termo força extra de campo? Ai, eu esqueci. Porque quando a gente usa uma carta que tem força extra de campo, mais 50% pra personagem voador, mais 50%. Ah, ela tem bônus de área. Bônus de área. Hideki tinha bônus de área pro japonês, trouxe um otaquinha fedido. Não, porque ele foi meu primeiro namorado japonês. Ah, é? Mas num evento, naquele ambiente ali, ele não teve nenhuma vantagem pro ser oriental. Nenhum, porque eu sou Demi. Ah. É. Boa. Viu? Ah. É porque eu uso o taquinha fedido. Geralmente tem isso. Cara, se você pegar os meus exes, assim, nenhum, não tem nada a ver, nenhum com nada, assim, tipo, tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. É, é tipo que vocês falam assim, tipo, por exemplo, a gente tem um amigo, né, que um dia ele vai vir aqui, eu tenho certeza, o Edson, o Edson, o Edson, o Edson, o Edson. Beijo, Edson. Beijo, Edson. É que é assim, gente, então, se ele começa a falar das pessoas que ele gosta, você entende. Olha só, ele tem um tipo, mas é um tipo muito específico. Agora, se você olha pros meus namorados, você vê, meu Deus, essa pessoa não tem tipo, ela é bizarro. Agora, a gente é obrigada a fazer um podcast com o Edson, porque eu preciso saber do tipo específico. Eu preciso saber do tipo específico. Ah, esse papo vai durar três horas agora. Inclusive, eu queria pedir uma mini desculpinha aqui, ó, porque vocês estão vendo essa minha cara deplorável. A gente acabou de sair de um evento. É verdade. Tô de cosplay, por causa disso. Ah, amor. Cara, esse amor. Te amo, hein. E no cantinho tá a Pri, aparece o Victor e a Pri. Eu tô sem maquiagem. Eu tô com o resto de pesquisa de maquiagem, enquanto o Ashley ainda tá ali, pleno e maquiadíssimo. A gente acabou de sair de um evento, então a cabeça tá completamente feia, que a gente tá maluco das ideias aqui. É, não pude vir mostrar meu artigo de cabelo. Meio maquiado. Tem um monte de gente aqui. Hoje tá diferenciado. Massa. Não, mas que legal. Boa resposta. E sobre o taquinho fedido, é um termo que todo mundo fala e não tem nada a ver com ser ofensivo, tá? Eu já fui o taquinho fedido. Todos somos o taquinho fedido. A diferença é que agora a gente é cheiroso. Em aspas. Eu sou. A gente usa desodorante. Eu sou. Porque tem maluco que tá fedido. Eu sou cheirosinho. Meu amigo. Meu amigo. Hoje, ó, eu não posso falar nada, porque assim, ó, hoje sou. Hoje sou amado, né? E o Rexona, valeu? Meu Deus do céu. E o Rexona te abandonou. Não, não, não. Não deu tempo de tomar banho. Não, não. Não, não. Eu abracei o Rex e eu falei, ah, não. Mas entre nós aqui, entre nós aqui. Tu já não foi em algum evento que veio um desgraça? Não, óbvio. E ele tá fedido. Não, e sempre é a pessoa que gosta de abraçar, assim. Né, senhora? Não existe. Aquele braço e tu faz assim. Ai, gente, mas eu fico com dó. Às vezes a pessoa não sabe. Como ela não tem olfato? Mas se a gente não falar, ela não... Ela não tem olfato. É, o cheiro forte chegou o olho ardente do lacrimejo. O que que é isso? Bola? Não, eu não sou válido. Entendeu? Então... Desculpa, gente, ó. É, a gente desvirtuou um pouquinho, mas vamos voltar. A Val falou que o podcast com o Edson tem que ser classificação mais de zoe. O podcast com o Edson vai ser após as 10 da noite. Opa! A gente traz o sofá aqui e a Fica aqui, ó. É só tricotar. Então, tá bom. É, tem que ser o Ash vestido de Angel, hein? Aguardem, aguardem. Vou cobrar. Gosto, gosto. Mas então a gente volta. A May fez a pergunta sobre o que motivou a começar. Então, foi a vontade de fazer um personagem específico. Dizer, pô, eu quero melhorar. Quero conhecer... Valorizar aquele desejo que você tinha e melhorar ele e atender os teus desejos. Não, eu quero ver assim, desse jeito. É, eu quero tirar isso do mangá e ser realmente real, sabe? Eu tô ali a personagem do mangá. É... Uma boa motivação. Foi muito louco. E daí, nessa trajetória ali, você falou que daí, fô, agora consegui se imprimir essa visão. E daí tu decidiu, vou pro palco. Vou competir. Porque pro palco já ia desfilar e coisas do gênero. Eu comecei a pensar em ir pro palco quando eu realmente fui no Univentury de novo. E eu comecei a assistir os concursos cosplay. Eu fiquei encantada. E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, nossa, mas o pessoal faz tão pouco, dá pra fazer mais. Ah, legal isso. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Essa idade, assim, foi 2013 ou 12, que eu fui pro... Ah, tá de te falar. Foi depois da Tifa, ela viu no Univentury. É, 2013, então eu tinha 22. Ah, moça. É. É que o cérebro de minhoca aqui... Não, tá derretendo já. Não, é que você fala anos, eu não consigo situar. Mas como a nossa idade é parecida, você fala idade ou... Ele já soltou. É, daí eu olhei... É que daí era uma época de muita dancinha. E nada com dancinha, só que era só dancinha, sabe? É que era o auge do Vocaloid, da Hatsune Miku. A galera botava apenas um vídeo e fazia aquilo lá. Não, Love Live já não. Não, Love Live não tinha ainda. Demorou um pouquinho, é. Mas aí eu pensei, nossa, mas eu queria muito apresentar uma coisa, assim, diferente. Não sei. E aí, foi essa ideia daí o Itá. Daí o Itá, eu quero fazer uma coisa diferente, legal. E aí? Aí eu tinha Kotoko. Aí, no mesmo ano que eu fiz, que eu terminei a Kotoko pro Anime Friends, eu trabalhei na Ari pro Hanamati. Que era o primeiro Hanamati que eu ia trabalhar sem ser na... No Made. Na verdade, depois eu evoluí. Eu saí do Made e fui pra sala cosplay. Aí depois da sala cosplay, eu fui pra animação. Aí na animação eu tava, tipo, sei lá, tipo, de passar e instruir as pessoas pra ir nos lugares. Daí eu estava... Eu preparei a Ari, bem do nada, assim. Porque eu comecei a jogar League of Legends em 2011 também. Tudo da minha vida acontecendo em 2011. Aí... É, 2011 foi um ano de virada, né? Muito, muito. Ela virou a chave e muita coisa aconteceu. Sim. E aí, depois de fazer a Kotoko, eu pensei... Por que não fazer um bicho de Dove Caldas? Que coisa fácil! O que poderia ser mais fácil que isso? Não pensei na facilidade. Mas, enfim, eu também ficava, tipo, meu Deus, eu quero fazer essa personagem sair daí, ver ela ao vivo, sei lá. E daí, eu fiz ela pro Hanamati. Mas aí, antes disso, eu... Eu pensei na apresentação. E a primeira vez que eu apresentei foi no Gakuin, de 2000. De que, posso ler? De Kotoko. De Kotoko? Uhum. Foi... Foi em 2013. 13. Mas tu começou já no desfile, no apresentação, ou tu fazia desfile antes? Eu nunca fiz desfile, eu fui direto pra apresentação. Daí, lá na faculdade? Sim. Na Yanguara. Foi na faculdade, sim. É que a Rê, né... No palco, no auditório. Acho que o pessoal percebe que a Rê tem uma tendência à apresentação. Será? Será? Sim, meu Deus, será. Ela já largou, já saiu de um... O meu amor é isso. Eu ia falar, como é que você começou a apresentação? Ela falou, não, já percebe a apresentação. A partir do momento que eu terminei meu cosplay, eu falei, vou apresentar. Não, aí eu assisti as apresentações. É o rolê da motivação, que ela viu as apresentações. Eu quero mais. Tipo, entendeu? Era o menininho do Tang, eu quero mais. Aí eu lembro que eu peguei, sentei, peguei todos os meus mangás de Chobits. Eles estão até hoje lá em casa. E aí, eu reli todos eles. Aí eu peguei um bloquinho de notas e escrevi à mão. Todas as falas da Kotoko. Todas, 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 todas. E com aquilo, eu fiz a minha apresentação. Depois de escrever, tudo. Já tinha um videozinho pra passar no canal? Quase um estudo. Tinha um videozinho? Não. Nessa época, não tinha vídeo. Eu fiz com o Hideki fazendo um pendrive gigante. A gente injetava, assim, e fazia uma tela gigante de papel. Desde sempre staff, tá ligado? Cosplay. É que tem. Juntou com cosplay, já era. Você é staff. Ou você é staff. É, e ele que me hypou também pra fazer a área. Porque, na verdade, os nove rabos foi ele, né, meu bem? O que eu ia fazer com o nove rabo? Meu Deus do céu. Ele arranjou pra cabeça, né? Ele falou, ah, faz aí. Eu faço a cauda, daí tu tá bom dele, meu Deus. Na verdade, eu pedi. Eu acho que eu pedi ajuda, sabe? Eu falei, ai, vida, sua cara. Inclusive, ele tá aqui falando que foi tudo culpa da Alandra também. A Alandra te colocou na apresentação ou te colocou no cosplay, em geral? Não, foi em apresentação. A Alandra apresentava muito bem. Ela era as apresentações que eu mais gostava de assistir na época. E aí, eu falava, tipo, meu Deus, eu quero chegar nesse nível. Gente! Então, a Alandra é pra você o que você é pra várias pessoas, eu acho. A Alandra, ela é referência pra muita gente, né? Sim. Uma lenda de Santa Catarina. Na verdade, naquela época, era a Alandra, a Hulk e a Joana. Nossa, sim. A Tríplice. É, a Tríplice. Santíssima Trindade. Com certeza. Ó, a Simone, ela não dorme, né, em serviço. Então, ela veio aqui no nosso grupo com um vídeo da primeira apresentação da Rê. Tem lá no YouTube. Eu botei na minha playlist. É, então assim, né, se vocês... Ó, quem tá assistindo... Olha aí, Rydegue. A gente usou um notebook ainda. Olha aí. Que bonitinha, cara de bebê da Rê. Ai, meu Deus. Há uns guisos gigantes, gente. Isso, e a calcinha gigante. Tem um laço na calcinha. Muito bom. Hoje em dia, eu faria maior. Eu faria, meu, muito maior. Olha, a pequena com mania de grandeza, né, gente? Já desde o começo. E eu não sabia nada do lip sync aí. Eu tava, tipo, tinha feito... Cara, que carinha de bebê, né? O guiso, o guiso deu um... Ih, não, saiu. Saiu, saiu, saiu. Saiu? Ó, o pendriveão. Pronto. E o Rydegue já acende o staff, né? É, aí, olha. Olha lá, bateu na barra. Meu nome. Meu nome. E aí, foi esse chinelão aí que tu se deu um jeito de conseguir comprar. Eu peguei lá, Taobao, tanto a gueta e os guizinhos ali em cima. Guizinhos. O bagulho quase do tamanho da cara dela. Guizinhos. Um puxo de guiso ali, ó. É. Cara, as bochechas. As bochechas entregam a idade da gente, né? 2013 lá, tá vendo? Tá bem expressivo aí, ó. Olha! Que vontade de juntar e dar um soco. Que coisa! Desde o início, assim, eu já gostava muito de teatro, sabe? Desde criança, na verdade, né? Só que eu tinha muita ansiedade como adolescente de, tipo, errar a letra, errar a pauta. Porque eu sempre fui uma pessoa de decorar, letra por letra. Pra estudar, eu sou uma pessoa de decorar. Tem gente no YouTube já falando, ela tinha carisma. Eu? Eu, obrigada! Inclusive, a Val falou aqui, ó, no Instagram, que você já começou ganhando a apresentação. E já começou ganhando de apresentação com a Kotoko, naquele Hanamati. Foi. E segundo lugar no desfile com a Ari. Exatamente. Lembra que ela falou que tava na plateia. Essa primeira vez, obviamente, eu não ganhei nada, porque foi tudo uma bagunça. Meu lip-sync tava muito ruim no Gakuin. Mas aí, eu... Era Gakuin, se eu não me engano, era outubro, não era? Não era aquela época. Era. Então, até o Hanamati era novembro. Eu tive um mês pra me preparar. Aí, eu comecei a realmente ouvir bastante a minha apresentação, treinar melhor. Aí, no Hanamati, eu ganhei o primeiro lugar. Ganhei o primeiro lugar. E aí, no dia seguinte, eu usei a Ari. E aí, a Ari, eu desfilei. Aí, foi a primeira vez que eu desfilei. Eu não tinha desse lado. Eu apresentei antes. Aí, eu desfilei. E desfilei de Kotoko também. Mas aí, em diário, eu consegui o segundo lugar. Eu fiquei, meu Deus do céu. Pequena estreia, estreia um pouco, assim. Ganhando o segundo lugar, já. Coisa boba. Dois eventos, né? E já dois pódios. Pois então. E aí, falando de trajetória, de eventos e tal. Qual que foi o cosplay que tu achou mais difícil, assim, da tua carreira até agora? Um top 3, porque tu tem muito cosplay. Então, vamos de top 3. Meu Deus do céu. Esse que tu pensou, esse que tu pensou, eu acho que não vai dar. A Holly, no Grand Chase. Sério? Ah, meu Deus. Aquele martelo miserável. É, porque era numa época que Jesus Cristo, tu tinha que tirar do cu tudo. E aí, tipo... Era grande. Velho, não tinha nada. Eu me lembro que eu vou no Univenture. Martelo chique. Cara, e eu lembro que tinha umas escadas no Univenture e ela não conseguia dobrar o joelhinho na época direito. Sigue, eu levei esse martelo pro anime Friends. Como? Eu arrastava aquele negócio. Lógico. Meu Deus, pagou uma pessoa, era o martelo. É por isso que a caravana era minha, né? Ai, meu Deus. Mas, enfim, arrastei aquele martelo a vida toda. E aí, tipo... Nossa, foi muito difícil. A gente... Sei lá, o Hideki pensou. Ai, vamos fazer de isopor. Aí a gente fez de isopor, né? Éder. Aí tá, ainda lá, cortamos o pá. Legal? Vamos finalizar essa boiça. A papietagem, tá? A papietagem, jornal. Nem tem mais jornal, nem existe mais isso. Aí lá, faz o jornal, passa cola. Vamos passar uma festa mástica! Ficou pesado que foi uma... Sim, não, daí... O que era pra ficar leve começou a ficar pesado. Foi camada da camada e meio quilo ali, meio quilo ali. Só o papel e a cola já vai formando um negócio. Mas assim, foi bom, né? Eu acho que hoje em dia, eu conseguiria... Mas isso tudo é pela experiência, olha só. Sim! E hoje em dia, eu acho que eu conseguiria levantar ele com muita mais facilidade que hoje eu faço com a academia. Ah! Isso foi motivação também. Tipo, não, eu quero ser forte sim. Eu quero carregar meus próprios deles serem pesados sim. Eu não importo que eles sejam pesados, eu quero que eles sejam fiéis. Nossa, mas hoje em dia, tu faria aquilo com uma armação muito mais leve, com um revestimento muito mais leve. E vai sair. Eu quero realmente... Eu vou refazer a Hollywood. Qualquer jeito, esse cosplay foi muito especial pra mim. O Grand Chase fez muita parte da minha vida, assim. Gosto muito. E a Holly é tudo pra mim, assim. Pro Hideki também, o Grand Chase é muito importante. Tava até no seu casamento e do Hideki. Exato! É! E tipo, eu sei que ficou bom, mas eu sei que eu posso fazer melhor. Então, tipo, eu quero refazer. Como agora, nesse exato momento... Ah, eu tô fazendo a Ary tradicional, que teve um rework de arte no jogo. Então, realmente, agora estou fazendo ela. Os caras são bravos. Não, eles não param de fazer skin pra Ary e ela não para de fazer. É difícil. Eu nunca... Que objetivo idiota que eu fui pegar pra minha vida. Perguntinha básica, assim. Quantas versões de Ary você tem? Eu acho que são 16, se eu não me engano. Eita, nois! Ô, Lu, pesquisa aí pra mim no Instagram. 16 vídeos de novo. É, eu tenho um post ali da Ary. Eu tenho fixado de todos os... Eu vi que tu postou, um tempo atrás, um fixado de todos os cosplays que você tem. Quantos você tem no total? Você sabe? Que eu já vi. Olha, olha como essa... A Simone, velho, olha. A Simone é um esculacho. Irmão, você tá pensando, ela tá fazendo, velho. É, 16 skins oficiais, mas eu fiz 11, até ali. São 16, 11. Não, 11 anos que a Ary entrou nas nossas vidas. Não, pera. 11 cosplays feitos das skins em game. Duas. Agora tá 12, porque aí não tinha Ary Prestígio ainda. Ary, cadê a Prestígio? Então, agora são... Será que tu gosta da Ary? Não sei. Ela que fez eu ver que eu podia ir longe, sabe? Porque quando eu fiz aqueles nove rabos, eu me senti tão poderosa. Eu me senti, tipo, cara, o mundo é pequeno, eu posso fazer qualquer coisa. As Arys é tipo o meme do... Eu não tenho um filho favorito. É. Eu acho que... Inclusive, a Ary foi uma das que te trouxe também muito... Que profissionalizou o teu meio no cosplay, né? Minha notoriedade veio dela, com certeza. Tu fez do cosplay uma profissão. Eu queria que falasses um pouco pra gente também. Qual o trabalho que tu achou, assim, mais incrível? Que te deu mais... Uma que te deu de satisfação. Tipo, nossa, orgulho de ter feito parte disso, assim. Eu acho que nada vai tirar o que eu senti quando eu fiz aquilo. Porque foi a primeira vez também, que eu acho que eu trabalhei em stand, que eu fui convidada. Porque naquela época, ninguém chamava eu na BGS, em nenhum lugar. Porque, né, eu sou de Santa Catarina, ninguém quer chamar a gente daqui. O custo logístico é bem alto. Só que tá tudo bem, eu pago! Eu pago pra trabalhar! Só me deixa eu trabalhar. Mas nesse tipo de situação, eu virei investimento, né? Eu vou aparecer e logo depois retorno, mas... Exato! E eu aprendi que eu gosto muito de trabalhar em evento. E sabe? Tipo, em stand. Eu sei, eu sei. Eu tô lá, eu massacro meu pé. Eu fico, tipo, sei lá. Meus pés, sai o sangue de Deus ali dentro. É terrível, porque eu uso salto desse tamanho. Aquele rolê, ó. A gente fazer o que gosta e ainda ser remunerada é bom. Ai, é maravilhoso. Eu nem sinto que é profissão ainda. A gente releva várias coisas. Porque, tipo, ah, ficar 15 horas, 16 horas. Se tu gosta, não é um problema. Eu faria, sem comer, inclusive. E aí, não vai no banheiro. Não é saudável. Não vai no banheiro, não como. Você vai no evento, coma. Você se alimenta e vai no banheiro. Fala tudo bonitinho. Não sigam eu dizendo. Inclusive, assim, ó. Me chamaram pra trabalhar no evento? Cobra, tá? Cobra, cobra. Não, isso aí eu cobro, tá? E raras exceções, assim, que às vezes você quer fazer pra ganhar uma notoriedade. Tipo, uma situação dessa a primeira vez. Ou você tá fazendo com um amigo e tal. Beleza, mas cobra, gente. Cobra, cobra. Nem que seja um valor simbólico. Você precisa se valorizar. Nem que seja o seu deslocamento, o valor que você vai gastar pra ir pra lá. Porque você vai gastar alguma coisa. O kit padrão. Comida, estadia e... E translado. Nem que seja, no mínimo, o pacotão, né? E falando desses trabalhos sem CXP e tal. Eu achei muito uma ação que você fez. Você foi, acho, pro Sana, né? Aham. E você foi pra Coca-Cola. Isso. Isso que eu ia falar. Uma referência, cara. Todo mundo posta a foto. Eu vejo todo mundo postando a foto com a Coca-Cola do LOL. Falando, ah, tô aqui com a Coca-Cola da Kitsune e tal. Ah, é verdade. Ai, muito fofo, cara. É. Foi outro momento icônico, assim, na minha vida. Ah, a gente tem um comentário aqui pra falar em LOL, no YouTube, da Nanda, que tá assistindo a gente. E ela falou que esses dias, no Instagram, tu falou também do amor que tu sente pela Lux, né? Então, o filho favorito é dividido. Com certeza. Até porque a Lux me trouxe muitas coisas, não é mesmo? Recentemente, um prêmio na CCXP. Exato. Finalmente, depois de quatro vezes lutando, na quarta vez veio o meu quarto lugar. Ou seja, não desistam. E a gente lembra que, no fim, tu tentou. Agora já teve um reconhecimento, uma premiação. A Pri foi. Então, o Estado de Santa Catarina tá sempre muito bem representado por vocês. Isso é muito bom. Querendo ou não, a gente tá sempre lá também. É. Então, assim, é um mérito de vocês e é um orgulho pro Estado. É verdade. Pra todo mundo que trabalha nessa comunidade, eu, pelo menos, como produtor dessa parte de concurso, eu fico muito feliz. Porque quando... Por exemplo, na parte comercial, onde a gente bota o orgulho à prova, a gente diz assim, olha, a gente tem que entender que o Estado de Santa Catarina tem representantes a nível nacional e internacional e vocês não dão bola. E eles falam, como assim? É, porque geralmente vocês só imaginam o eixo, o Rio São Paulo. E aqui a gente tem gente que tá lá, incomodando e ganhando. E eles falam, ah, é, é. E onde é que são? Ah, são das cidades de Santa Catarina e vocês não sabem. E aí não sabia exatamente. E agora é de Santa Catarina pra Portugal. De Santa Catarina pra Portugal. Inclusive, eu queria te perguntar, tu já participou de algum concurso internacional ou esse vai ser o seu primeiro concurso? É o meu primeiro. Ela participou. Ó, a Pri tá negando ali, ó. Não. Ah, a Pri já foi finalista do WCS. Se não fosse a pandemia, ela teria ido pro Japão. É verdade. Isso é um ponto que a galera esquece e às vezes tu esquece. É, eu esqueci. De que a Pri tava negando ali. Foi finalista do WCS, só que foi uma época ruim. Deixa eu reformular, você já viajou para o exterior por causa de cosplay. Essa vai ser a primeira vez. Minha primeira vez. Agora você já esteve lá, figurou, você já esteve competindo com outras pessoas do mundo inteiro já. Isso que é muito, muito importante. Se a gente pegasse, porque o Brasil é continental, né? Mas o que essa guria já viajou pra ir competir, ela dava, ela era internacional, irmão. Ela andava como se fosse uma voltinha ao mundo. A nossa viciada em competições. Meu Deus. Medalha, medalha, medalha. Vocês viram a minha planilha de premiações? É aí que eu ia falar que tem 19 da StarGuard e 19 da Lux StarGuard. Elas estão ali, ó. Então o filho favorito é dividido. Exato. Tá, mas calma aí. Mas tem essa Clisinha aí? Tá também ganhando. Essa aí começou uma corrida que não tem fim e tá conquistando vários prêmios. A Clisinha tá... É, eu tô comendo ali. A Clisinha tá fofinha. A Clisinha veio comendo pela beirada. Ela tá com 13 premiações até agora. Tá vendo? Ela tá lembrando. A Clisinha, irmão, por quê? Quem quer que ela não trabalha nos concursos? A Clisinha aqui, ó. Ela tá só escondendo. A gente produzindo o concurso e não trabalhar nos outros, eu já vi essa Cli um monte de palco levando o prêmio. Eu disse, calma, as outras estão 17, 17, tu falou? É, 19. 19. Falei, mas essa Cli eu já ganhei. Faltou um óculos escuro pra gente botar na Clisinha. Eu lembro. Fica de olho só na Zara, fica com medo da Zara, vai vendo a Cli chegando, meu amigo. Quem é Tuló? Tu nem enxerga a Cli chegando, tá ligado? Ai, meu Deus. É massa. Então, você vê, ela vai representar agora a primeira vez na viagem internacional, mas já representou online o Brasilzão ali. Ela representou no Japião. Oi? Representando e muito bem, né? E muito bem, exatamente. Quando eu conheci a Renata Melhor, assim, eu ficava nessa, tipo, essa menina onipresente? Ela é, mano. No final de semana em São Paulo, no outro em Florianópolis. Exatamente. No final de semana. A vez que eu te conheci, tu tava, tipo, assim, tinha acabado de te conhecer, tu tava, tipo, sábado no Anime Friends e, tipo, domingo tu tava aqui. Eu posso resumir pra você a minha vida. E no outro tava mais isso. No ano do meu casamento, que foi assim. O primeiro final de semana é o meu casamento, o segundo Anime Friends, o terceiro WCS. Você tá comendo. É, no dia, no final de semana do casamento dela, ela competiu no dia anterior. É verdade. Fica super XP. Eu competi no dia anterior. E ganhei o segundo lugar. Boa noite. É. No casamento foi uma loucura. Noiva e campeão, beijo. Porque foi competir no sábado, casamento de domingo. Essa aqui também competiu no K-pop no sábado. Verdade. Loucuragem no casamento pra saber quem tinha ganho. A galera foi lá de roupa de casamento. Eu entrando de vestido de madrinha de casamento pra pegar meu prêmio. E falando, moço, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Trouxe o bem errado, cara. O prêmio ficou atrasado aqui. Eu não tava pegando pra mim. Então, mas é isso aí. Ela é... E nessa questão toda de vai, vem, sobe, desce, gira, capota e viaja... Não, capota não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Capota de sono. Capota de sono. Capota de sono, porque ela tem uma energia foda e boa. É, e boa. Capota no cu. Capota no cu. É. Mentira. Eu capoto de sono. É só andando, né? Porque no banco do carona... É, é, é. É, segundo relatos é só assim. É, segundo relatos e fotos no Instagram. Isso, é. Eu vejo de vez em quando. Ó, os carona aí, ó. Tu dorme. É. Mas é que tem o contexto da energia foda e boa. Porque tem uma vez que o Hideki falou pra Renan. Não, não, vamos lá. Porque tu vai estar cansada, não sei o quê. E ela mandou um áudio bem mal criado. Falando, não. Porque tem uma energia foda e boa. E vai tomar no cu. Eu achei muito engraçado esse áudio. Eu mandei pra ver que chique. Você falou, no dia anterior do casamento ainda fizeram uma pizza. Ainda, além do concurso, ainda chegaram em casa e fizeram uma pizza. Não, o casamento foi louco. Falou que fizeram outras pizzas aqui. Aí, ó. Esse casamento foi um evento. Chorei pra cacete. E nata com. É, nata com. E no caso, eu tive o prazer de ser convidado pra fazer ali as nossas. É o cerimonialista. Não, é... Qual é que é? É o cerimonialista? De ficar... Foi a função do padre lá. O cara que junta os dois. E junta os... Como é que é o nome disso? Que foi fazer o casório. Isso. Daí, cara, choradeira desgraçada. Não parei de chorar. É um problema. Ai, foi lindo. Que puxaram a carta lá, leram os bagulhos. Daí, irmão, simão. Daí, me emocionou. Acabou comigo. Daí, eu não via mais meu olho. Já tava inchado. Ah, daí. Foi muito bom. Então, é... Você tava falando da viagem. Da viagem, sim. Desse rolê todo, né? Hoje virou uma profissão, né? Pra que isso tudo... Só que ainda tem muito o gosto nisso tudo, né? Então, deixa... Vamos aproveitar agora só esse conjunto, assim. Uma mensagenzinha curta pra alguém que, de repente, tá querendo se espelhar em você. E tá vendo essa loucura toda. E, às vezes, acha que é muita loucura. Né? Mas é, mas e aí? O que você tem pra dizer pra alguém que, de repente, tá pensando em seguir um caminho parecido? Que você tem que realmente... Ó, bem no fundo da... No fundo daquela lente. Bem no pintor da câmera. A carinha. Ai, vou dar um soco, né? Então, você realmente tem que gostar do que você tá fazendo. Você tem que ser apaixonado, amar aquilo que você tá fazendo. Porque são 12 anos que eu tô nisso e em nenhum momento eu pensei em parar. Em nenhum momento nada me desanimou. Não foi, sei lá, algum cosplay que deu errado. Uma competição que eu não consegui. Ou alguma coisa que eu achei injusto que me fez parar. Porque, nossa, me move, Thali. E me... Tipo, hoje mesmo eu me apresentei. E eu acho que a coisa mais linda que aconteceu foi que, tipo... Várias pessoas vieram depois eu apresentar e falar... Nossa, eu achei tão linda essa sua apresentação. Foi tão incrível. Você era personagem no palco. E, tipo, eu acho que isso é uma das coisas que... Eu acho que eu sempre quis ser boa em alguma coisa. Muito. E eu nunca fui. E eu acho que eu encontrei isso no cosplay. A quantidade de olhinhos vermelhos nesse histórico. A câmera não pega eu agora. E aí, eu acho que isso é o maior prêmio. Eu acho que isso é o maior prêmio. É o reconhecimento, não dos eventos, não dos jurados. Mas das pessoas que te assistem. Essas pessoas que estão ali. E que elas realmente falam ali. E te inspiram em você. E você fica, tipo... Meu Deus, eu só tô fazendo o que eu faço todo dia. É... Fazendo uma coisa natural. E, sei lá, eu acho que é isso, sabe? É natural. Em nenhum momento eu pensei... Vou fazer disso a minha profissão. Inclusive, eu fugi muitas vezes. Eu não queria que isso fosse minha profissão. Eu achava que eu tinha que ser CLT. Eu achava que eu tinha que trabalhar como designer pra sempre no que eu fui formada. Mas foi uma coisa tão natural que, de repente, tomou tanto conta da minha vida. Que o Hideki olhou pra mim e falou... Você vai surtar, pelo amor de Deus. Escolhe isso. Vai seguir isso. Vamos ver se vai dar certo. E... Deu. E foi... É muito legal. Mas, assim... Óbvio que tem momentos muito difíceis. Não é sempre que dá certo. Não é sempre que tem dinheiro. Não é sempre que, tipo... Sabe? Tem meses muito bons. Tem meses muito ruins. Eu acredito que em qualquer trabalho, em qualquer coisa que você seguir, você vai sentir isso. Mas se você realmente não se desanima, é uma coisa muito mágica. Porque... Eu não sei se isso é normal. Eu não sei se isso é normal. Mas comigo, de verdade. Eu gosto tanto. É trabalhar com os personagens vivos. Ah, tem tanto perrengue. Não sei o quê. Mas eu adoro estar ali interpretando o personagem. Vendo o amor nos olhos das crianças. No público. É uma coisa que tomou conta do meu ser. Que, tipo... Se eu fosse rica, ainda assim, eu estaria fazendo. De qualquer jeito. Tu falou sobre... Orra! CCLT... Foi no cocorô. Foi no cocorô. Que foda. Tu falou sobre trabalho e tal. Sobre ter um trabalho fixo. Tu já tinha essa rotina louca de ser onipresente? De estar em evento de qualquer lugar? Meu amigo, sim. Até 2019. Quando tu trabalhava? Até 2019. Eu fui demitida em 2019. No começo, assim, em fevereiro. E eu viajava. Fazia tudo. Foi demitida porque foi num evento e não compareceu no serviço. Então, eu ajustei a casa. Ficultural, ficultural. Ficultural! Não, não. Mas eu já recebi advertência por dormir no trabalho. É difícil. Quem nunca? Mas não foi por causa dos eventos. Foi porque eu fazia faculdade de trabalho juntos. Você tava de olho fechado, apenas pensando mais profundamente. Tu tava descansando os teus olhos. É, TCC, gente. Todo mundo já passou por TCC. Eu não dormia. Eu fiz sozinha. Era um TCC de animação. E ainda fazer TCC, trabalho e cosplay, né? Não, graças a Deus, não. Ah, não. Graças a Deus, não. Não, não, não. Em 2012, eu me formei. E aí, chega. Aí, eu fui... Aí, eu podia dar... Por isso que em 2013 foi a Cotoco e a Ari, viu só? Porque tava todo no 2012 ali, ainda na faculdade. Então, aí, eu fiz a tifa. Fiz a shampoo, uma tamanhozinha. Conciliar trabalho. Um trabalho que tem um horário fixo com cosplay. Meu Deus do céu. Ainda mais no ritmo que tu faz, tipo, de viajar um monte pra cima e pra baixo. Sim, sim. E hoje... E como é que vocês faziam, assim? Porque, tipo, tu faz sozinha, tem gente que te acompanha... No quê? Nesse esquema, tipo, de viagem. Porque você tá em São Paulo o tempo inteiro. Ah, e o Edson me ajuda. É o Edson. Eu só consigo por causa dele, por causa que ele tem energia muito mais foda que a minha. Pra conseguir dirigir oito horas. O Edson podia ser caminhoneiro, então. Ele podia. Siga bem, caminhoneiro. Pô, cosplayzão do... Assim, não. Pedro e Bino. Não, não, não. O Pedro e Bino, ó. O Edson de Pedro, tá ligado? Já tem o Pedro e o Bino, né? Mas assim, gente, calma. De Pedro e o Bino. E antes, assim, até 2019, o Hideki fazia esse escorre pra mim. Ele viajava, a gente viajava pra caramba também. Fazia umas coisas loucas, a gente foi pro Rio de Janeiro. A gente ia pra Porto Alegre, pra Nimex Streaming. Lá no mesmo momento que vocês foram lá, né? É, na GamerCon, com a Pri, o Vitor, aham. Nossa, foi aí, foi na decisão, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, que a gente falou a gente vai botar a GNV no carro. Não, o Hideki era malucão também. Exato! É só porque daí, né, ficou insustentável. Ficou, palavras bonitas, ficou insustentável. Ficou insalubre. É, um pouquinho só. E aí, olha só que legal, juntei o útil, o agradável. Porque o Edson também quer fazer essas loucuras comigo, olha só que legal. É importante isso. É bom que vocês racham ali. A gente racha, é muito bom. Já ajuda bastante, porque olha... Não, pra caramba. Eu fui uma mísera vez de carro pra São Paulo, em família, ali, em questão de evento. Eu já tô assim, ano que vem, não sei se eu quero de novo, não. Eu acho que a gente consegue, porque além disso, a gente também tem amigos lá em São Paulo pra nos abrigar. Então, a gente acaba, né, economizando tanto no transporte, quanto na hospedagem, né? Então, tipo, às vezes as pessoas também olham pra gente. Ah, meu Deus, a Renata é rica, ela viaja pra todo aquele lugar. Mas olha, cada perrengue, ó. E olha só, avaliando assim. Das pessoas que eu conheço no meio cosplay, acho que dá pra usar a experiência de todo mundo em relação a conhecer. Dá pra usar essa sala aqui. É, dá assim, ó. Porque todo mundo conhece muita gente desse universo cosplay. Mas eu acho, eu vou dar a minha visão, que dentro das pessoas que eu acabo olhando online ou conheço pessoalmente, tu é o cosplayer que mais vai em eventos diferentes em tudo quanto é... Sabe? Estado. É, porra, você pega a BR-101 e fala onde, Ivan? A Rê, ela pode se surpreender, porque ela pode estar num mega evento de São Paulo ou no evento do bairro no Quintal da Mora. Ou num evento pequeno que ela... Esses dias tu tava lá em Reginol, por exemplo, eu fiquei, gente, onde é que é isso? A gente fica em Reginol. Eu fui vendo o meio de São Paulo. Quatro horas e meia de barulho. O Google Maps dela dá aquele relatório anual, é louco. Ele, tipo, ah, você fez isso. Daí desenha, assim, tá lá. Tem um país desenhado. Vai, Rê. Distâncias de carro, que existe, eu acho um limite. Que dá pra ir de carro. Ah, tem. Meu filho, eu quero ir pro Sana de carro. Toma. Não. Não. Meu, minha, não. Não, 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 não. Você é insana, amiga. Fede, me... Ir pro Sana de carro. É insana. É insana. Sabe o que é insano? É ser 300 reais pra isso. Tá muito caro. Ô, Edson, você tá ok com essa decisão aí? É, é... O Edson tá. Tu tá trabalhando nisso? Você, ó. É ele também. Não, mas a gente tá. Você virou, Ed, você me jurou. Marcelo, vamos lá. Marcelo. Vai lá. Ela vai dar... A gente vai ir. E vai fazer umas paradas. Vai conhecer o país. Olha que coisa legal. É legal. Vou te dizer. Tu vai aproveitar o roteiro pro Sana. Eu não sei quando é que é a data. É. Esse é o problema. Mas digamos que seja... É em julho. Júlio. Júlio. 10 de julho. Um exemplo. 10 de julho. Daí você vai fazer uma rota. Tô acertuta. As... Caralho. Das cidades que tem no caminho e que tem evento. E daí tu já vai assim uns três dias. Entre junho e julho tem dois eventos. Ele tem esse evento aqui em Santa Catarina. É verdade. Eu vou voltar pra BCX, com certeza. 15 de junho eu acho que é a de Joinville. A Super XP. A Super XP. E ali no final de julho tem a BCX. Não, não, não. A Super XP é em junho. Junho. Julho tem o anime Friends. Isso. E tem a BCX. No último final de semana. Eu acho que no meio deles tem o Sana. Misericórdia. Tem que chegar a ter misericórdia. Você vai ter São Paulo. João Pessoa. Ah, não. Meu Deus do céu. Daí ele já quer meter a Imagine Land lá em João Pessoa. Nossa, porque já tamo indo pra lá. Que rapá. Que que é mais alguns quilômetros pra um lado ou pro outro. A gente vai ter que escolher o ele ou o Sana. Quer ver? Tu tem que dar uma olhada. Aí ó, sai daqui. Já faz anime Friends. Mas olha só. O nome do evento já ficou bom. Tô ficando até tonta. É Sana de insano. Entendeu? De insano. Isso é insana. A cara da pia ali no... Caraca. Olha só, Rê. Vou te dizer. O que que vocês tem que adquirir ao longo do tempo? O MotorHop. O Scania. Você não acha que não está nos planos? É o MotorHop. É o MotorHop. Eu quero ter isso. Ou no mais um trailer pra botar de reboque e vai. Não, eu acho que eles precisam de uma Scania mesmo. Começou com o Maleiro. A sorte dela que os cosplays dela são menores. Começou com o JP. Começou com o Logan, porque o Portamela é grande. É pequeno não, né? Porque nove rabos é forte. Ah, nove rabos aí vai levar a raposa. E a querida ainda quer fazer um Meca da Diva, então... Esse aí, o Hideki já tá pensando na carrocinha de botar atrás, né? Vou te dizer que carrocinha não vai dar conta. Não dá. Experiência própria. Eu imagino. Ó, o Hideki falou que o carro... Nosso carro tava com 170 mil. Hoje tá com 170 mil. Em 2016 tinha 60 mil. Puta merda. Será que andou? Eu não sei, eu não sei, não tenho noção. Andou 100 mil. Ah, mas é 100 mil, mas 110 mil, mas são alguns anos também. De 2016 pra cá. É, oito aninho. Daí andou, tipo, vintão por ano ali. A média é, tipo, uns 10, 13 mil por ano. Meu carro é rodado. Não, teu carro é... Mas aí, tá ligado que você vende o carro como souvenir que foi utilizado pela Pitsune Raposa. Pitsune Raposa, esse é o time. Esse carro tem muitos prêmios, tá ligado? Olha, eu não sei, mas eu sei que ele... Para, desgraça. Vamos continuar aqui, vamos levantar uma janela. Não vou nem mais olhar pra ele. Então, quer dizer que agora... A nova missão é ir pro Sana de carro. É o que era. Daqui a quatro meses. Exatamente. Três meses, quatro meses. Eu vou fazer um... Na verdade, eu não preciso nem fazer, porque ela tem uma enfermeira em casa, né? Então, vocês levam, assim, um kit de primeiro socorro. Tá. Medicação. Tá bom. Isso aí foi uma pergunta que eu tinha curiosidade aí. Porra, muito longe. Tomara, tomara que dê. E como é que tá essa ansiedade pra ir pra Portugal? É... É quando que é a data de Portugal? É maio? É maio. É 11 e 12 de maio, se não me engano. Tem que dar uma olhada aí, mas... Deixa eu começar pelo começo. Que evento que você vai pra Portugal que você passou? Iberanime. Iberanime. Massa. Que, no caso, é a final do CWM. Cosplay World Master. Uau! Repete, repete. Cosplay World Master. Agora vai com a sua locução. Cosplay World Master. Apresenta ela. Uau! 2,024. Cosplay World Master. The Brazilian representant... Kitsune Fox. Meu Deus, ele tem a voz do WTS do cara do ANSES? Big Bill! Tá vendo? Vai dublar um negócio pra nós. Então tá, maio. Vai pra lá. Vai antes. Vai só no final de semana. Qual que é o cronograma ali? As passagens estão compradas. Então, eu vou dia 8 pra chegar dia 9. Porque também tem... Eles vão fazer, tipo, como é no WTS. Eles querem mostrar coisas. Fazer um rolezinho, pá. Pra gente. Isso, bem legal. E aí, a gente vai ficar até dia... Desculpa, não vou poder ir lá. No dia 25 tem o Stun, se eu não me engano, né? Não sei. Tem alguma coisa. Tem um evento lá. Não sei o quê, eu acho. É, apareci o quê? Eu vou voltar dia 29. Tá perdoada, tá perdoada. Tá perdoada, tá perdoada. Não, vamos ver. Vou ficar o mês todo lá, porque eu quero realizar o meu sonho nessa minha vida, que é ir na Disney. Aí. Ah, já vai. Tem que aproveitar o rolê. Tá aí agora, assim, ó. Numa questão. Você acabou participando do WTS, mesmo que, por causa da pandemia, acabou não indo. Mas entender o conceito do concurso. E dá pra ver que o CWM, ele tem vindo numa corrida, tipo a Klee. E tá dando, né? Porque avaliando o WTS, ele não parece que tá assim... Aquele rolê e o CWM eu achei legal. Que, pô, veio, deu uma notoriedade pros cosplayers brasileiros. Tá fazendo esse... É porque muito... O pessoal brasileiro manda muito bem, sabe? Eles sempre estão ganhando, sempre estão no pódio, todo ano, assim, lá em Portugal. Se você for acompanhar o CWM ano passado. Então, você vê, eu acho que é legal isso aí. A GENC foi ano passado, né? Ela ficou bem colocada pra cá. Foi, ela ficou em segundo. E ela já ganhou hoje com o Sleigh Master, só que eu não lembro qual ano. Mas ela já ganhou também. Isso aí, ó. O brasileiro tem que ir, ainda mais que em Portugal. É aí, ó. É mais uma coisa que tem acontecido ultimamente. Tem que chegar lá e mostrar quem é que manda. Que é quebrazica mesmo. Pra galera não entender que às vezes não é tanto desse rolê. É gente do mundo inteiro, igual o WCS. Vai um desligadinho de cada lugar. Tem todo mundo, já. São quantos finalistas lá? Eu não tenho certeza. Eles estão postando na página do CWM ali. Isso, eu ouvi ali. Sempre tem alguém. É... Meu Deus, acho que foi... Meu... Muitos lá. A gente tem spoiler do que tu vai levar, não? Não pode, de segredo? Não, eu não, hein? Meu livro é um livro aberto. Eu tenho, às vezes, eu tenho os meus close friends ali do meu Instagram. Nem uso, porque eu quero falar pra todo mundo. Mas o negócio... É, eu vou levar o Luxembalos mesmo. Eu acho que vai ser... Patinando em Portugal. Eu quero patinar lá. E o Tuk Tukz, além do Glamour, ganha um trocado lá? Ganha uns bills, uns dólares? Mentira! Ganha em euro. Rica. Em euro? Em euro. E tem ajuda de custo? E acabou. É tipo... A ajuda é só os dias que você vai ficar lá, vai ter a hospedagem e... O translado. A passagem, pelo amor de Deus. E as passagens. Ah, beleza. Ah, bom. Não, tá ótimo. É o kit padrão. Não, tá ótimo. Entendeu? Come no café um monte e... É. Não, não, tá ótimo. É que eu acho o bucho no café do hotel. Eu achei, pelo que eu vi da Jake ano passado, achei que não tivesse nem a passagem. Ah, ia legal. Não, tem. Tem a passagem. Tem a passagem de volta, bonitinho. Ah, que massa. Aí, daí, daí, obviamente... Mas você tem que pagar pro teu... Se você quiser levar um staff, né? Não, se for, beleza. Ah, mas pagar um só... É, daí eu... Dá pra passeio aqui, né? É aquele sonho do passeio que daí você... Um só paga. Aí você até divide com o brother. Sai, eu achei muito bom. É, eu gostei. Até porque eu e o Hidê, que a gente não teve nenhuma lua de mel de lugar, então agora vai ter. Daí vai ter uma... Lá, transmissão ao vivo, esse rolê todo. A gente pode acompanhar aqui, fazer uma torcida. Não sei se vai ter... Mas eu acho que... Eu vejo porque, assim, a apresentação não pode de staff, né? Então eu deixo meu celular com o Hidê, que ele grava, ele faz uma live, se der. A gente faz uma live lá também. Não, é. E isso é legal, porque daí a gente pode até fazer algum evento especial. Aham, a gente faz um... A gente faz um... Sabe o que eu achei que foi isso aí? A gente faz um júri aqui, dá as notas. Eu acho que vai dar um, dois, três. Eu achei... Ruim. Fazer igual aquela mulher no Oscar. Ah, eu não consigo nem comentar. Eu sou capaz de opinar. Aliás, eu tenho uma coisa pra dizer, uma coisa diferente. A minha apresentação tem que ser toda em inglês. Oh my God! Portugal, é Portugal, mas tem que ser em inglês. Todo mundo é internacional, né? É, porque eu acredito que os jurados também. Vai ter jurado que não vai ser de Portugal. Tá certo, tem que ter os jurados do outro mundo também, porque senão eles... Aí eu tenho que regravar minha música, minha apresentação é em inglês! Mas... Ah, como você não conseguisse? Não, lógico que consigo, né? Mas, ah, meu Deus do céu, o trampo... É porque a minha apresentação do Lex Zimbalos, ela é bem, tipo, dos anos 80. Então eu tenho que pegar agora umas... Referências... Isso, de gírias daquela época pra colocar, sabe? Ah, vai ter que ter um estudinho aí. Já assistiu uns filmes mais velhos, assim, pra dar... Ah, Dory Dancing! Ah, tudo! Inclusive, eu achei muito legal que tu não sabia... Tu já sabia alguma coisa de andar de patins? Ou nunca tinha andar de patins na vida? Nada, never. Sabia cair. É a base de todo mundo, é? Não, a minha mãe, ela tinha me dado uns patins quando eu era criança, e pai, eu lembro que eu botei, obviamente, caí daquele jeito que o cox foi pro céu, e aí nunca mais eu quis entrar, né? Eu falei, não, esse negócio aí vai me arregaçar. E aí, você aprendeu a andar de patins pra apresentação do... Pra apresentação. Muito bom, cara. Tinha preso antes ali, né? Tenta prender pra ela ali, mostrar. Ah, normalmente o staff cosplayer, sei do staff de cosplayer. Tinha prendido no ar, no arco do fone. Sábado, 9 de março, às 8h55. Mas foi muito louco esse negócio. Eu acho isso muito legal, eu acho que agora eu tô muito assim, com a Yundin. A Yundin foi, acho que, a personagem que fez eu mudar um pouco a minha questão de tipo, nossa, eu tive que aprender a fazer os malabares, eu tive que fazer uma ópera chinesa, estudar coisas diferentes. E aí, eu pensei, putz, eu tenho que fazer, eu quero fazer, eu quero inovar em toda apresentação que eu vou fazer. Aí, eu pensei, vou pra Lux, porque eu já queria fazer o negócio do patins. Porque ela, né, tem um negócio na skin dela, esse negócio meio anos 80 com Intergaláctica. E aí, eu falei, sempre quis, né? Então, não, sempre quis não, porque senão eu já tinha querido fazer patins antes. Mas isso aí foi a porta de entrada. E aí, eu fui, e meu Deus, eu tô amando, assim, tipo, é um esporte que eu realmente gostei de fazer. Não é uma coisa que eu vou ficar só porque estou no cosplay. Que fez só pra... Agora é uma coisa que eu vou levar pra vida, sabe? É uma coisa que, tipo, meu, inseri, assim. Eu achei fenomenal. E aí, é legal isso, porque se desafiar, sabe? Tipo, a apresentação pra mim agora é isso. Eu quero me desafiar cada vez mais. Eu quero fazer coisas diferentes cada vez mais. Aprender coisas diferentes. Aí, tipo, eu quero fazer cosplay da Lineto, do Genshin Impact, só pra aprender truque de mágica de verdade, sabe? Eu quero fazer as apresentações com um negócio, assim, queria serralo no meio. No palco. Tu tá ok com isso, Lu? É, o bom é que você e a Lu, vocês são pequenininhas, então é fácil de fazer o truque esconder ali. É. Mas aproveitando, então, isso tudo. Esse rolê todo que tu falou de aprender e lá, lá, lá. No fim, de tudo que você já fez dos 209 mil ali cosplay. 93, eu acho. Eu tava me preocupando com o cosplay 100. É isso que eu ia falar, tu tem que chegar no 100 e fazer, tipo, um evento, sério? É, é isso. O centésimo cosplay. É. Dividi isso. Dividi isso, cara. 93, 12 anos. Não sou capaz, eu não tenho capacidade. Eu fiz isso. Dá, tipo, uns 9 por ano, eu acho. Isso dá, tipo, quase um por mês, é. Um a cada 45 dias, velho. Às vezes eu acho que eu sou que faz. Dá 7.15 cosplay por ano. Aí, óbvio. Aí, óbvio. É o tempo que demora de vir. Se tu compra do Alec, demora dois meses pra vir, é o tempo, tá ligado? É muito cosplay, maluco. Nem comprando, você não consegue fazer isso aí. Mas, ósseo, aproveitando esse rolê todo. Desde aprender a andar de patins, a fazer o Malabares lá. E ela já começou lá, aprendendo no andarim, pra poder comprar os gizos do Taobao. Aprendeu a andar de patins, aprendeu os kung fu ali com a Yujin. Fiz o curso de maquiagem profissional. Ah, aí. Também. Um monte de cosas que te desafiou. De todos eles, que tu viu, qual que te desafiou mais? Tu falou, cacete. Assim, de fazer uma apresentação. Daí, no contexto inteiro. Ah, é de apresentação. Do cos, da apresentação, do áudio, do vídeo, das dificuldades de fazer apresentação. Porque uma coisa... Ah, de arcade. Ah, é? Ah, tinha todo aquele negócio eletrônico e tal. E o meu... A minha apresentação, ela dependia totalmente do telão. E aí, eu tive que treinar com um retroprojetor em casa. Porque eu tinha que fazer os timings certinhos. Tipo, tinha que bater no negocinho, o negocinho tinha que fazer. Acender. E aí, é... Tipo, tinha que ficar tudo certinho. Então, tipo... Era uma maratona, eu e o Hideki, ele fazendo os trecos lá e trocando. E eu pulando, e eu não sei o quê. E aí, tipo, tinha que pular num banquinho. Mas aí, eu tinha nove rabos, eu tinha que me equilibrar. Essa área foi pra... CSTXP 2019. Porque eu não só trabalhei na KDA, no estande da Riot em 2019, como eu também fui finalista na CCXP no último dia. Padrão maluca, né? Exatamente. Trabalhou no evento, apresentou no evento e vai pulsando a de carro. É que eu preciso botar isso no currículo, né? Olha, 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 a cara do Edson, a cara do Edson! Cara, eu tô muito achando assim. Eu tô muito achando que vocês vão ter que comprar um... Vou ter que comprar um motorhome e um trailerzinho atrás. Pra botar no motorhome. Muito bom. Meu Deus do céu. A Marília, que comentou no YouTube, que ela achou incrível a apresentação da Lux de Patins e Corações. Obrigada, obrigada, Marília. Beijinho. Que bom, feliz. Então, essa apresentação foi a mais difícil de montar, de criar, de fazer tudo. A área de arcade foi. Porque também era, tipo, a Riot não deu nem... Não dá um background da arcade. Eu fiz ela baseada na abertura da CBLOL de 2000 e não lembro. 2000 e não... É, muitas. Eu gosto muito de assistir o campeonato do LOL e aí me inspirou. Era uma abertura toda performática com uma área vestida de área arcade, né? Uma pessoa, né? Uma mulher ali, uma dançarina profissional. Então, daí ela fazia umas coisas assim no palco e eu falei, velho, vou botar isso, mas eu vou inserir, tipo, vários jogos na área arcade. Porque é isso que o universo se trata. Aproveitar. A área, LOL, LOL, notoriedade, que você falou aqui no nosso podcast. E ao longo dos anos, eu sei, mas às vezes o público não sabe, que tu foi escolhida como a área da empresa aqui no Brasil. Ganhou medalhinha lá, foi pra festa, um negócio... Eu fui pra festa do League of Legends 10 anos. Isso. E você ficou numa arte lá, né? Fizeram... Fizeram a arte de mim, sim. Eu tô lá no painel lá dos Estados Unidos. Daí é a Arya Star Guardian costurando... Não, a Arya KDA costurando o rabo da Arya Star Guardian. É muito fofo. E tu reproduziu essa foto no teu Instagram, né? Sim, é uma das minhas favoritas pra sempre. Como é gratificante, né? Você trabalhar numa coisa que você gosta e começar a ter... Reconhecimento, né? Reconhecimento e vai trazendo, né? Sim. Gosto cada vez maior. Por isso que ela vai pro Sane de carro. Ela tem a... Ela é doida. Fica feliz com essas coisas tudo, cara. É, não. É muito mesmo. Mas é muito legal ver, porque assim, ó... No fim, eu acho que é inspirador. E eu acho que é importante a gente pegar essa geração nova e ter uma inspiração. Às vezes as pessoas te olham no evento agora e vai competir e não te conhecem. E às vezes fazem pré-julgamento sem conhecer a história. É, verdade. Então essa galera aí deve já assistir o podcast. Não é nem pelo jabá de lá no Asabi.cast, no YouTube, no Instagram, lá, entendeu? Mas é que é legal conhecer um pouco disso pra poder entender que... Esse universo tem uma história. Não é... Não comecei ontem. Eu vim de uma longa data. Sofri, aprendi, errei, acertei e fui evoluindo pra chegar onde tá. E eu acho que nada mais disso que ser notado e hoje receber aplausos, né? E tá ali... Eu acho interessante até falar do CWM. Que eu já tentava o CWM há muito tempo. E eu tentei em 2019. O que a Rê não tentou? Acho que é isso aí. Eu fiquei em segundo lugar. A Simone veio com... E base! Fotinho, favorita! Se passar pro lado daí tem a foto original. Tipo, o desenho no caso. Aí... Ah, é muito fofo. E tem um painel mega gigante que tá lá na Riot dos Estados Unidos. Caraca. E aí do lado tem mais cosplayers aí também. Tem o Leon aí também. Então tu foi eternizada pela empresa, pela... No jogo, num dos teus jogos favoritos. Ai, sim! Que honra, né, cara? Por isso que, meu Deus do céu, eu falo League of Legends. É... Meu Deus. Meu bebê, meu show-off. Pra sempre. Devo tudo, 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 tudo. Ó, e tem mais recadinhos aqui do coração do YouTube. O Celso te mandou um abraço. Ah! Eu tô bem! Bem! Inclusive, queremos você aqui também, hein? É! Já cansamos de falar. Tem um bocado de evento aqui de Santa Catarina pra você vir. Isso, vem farmar aqui. Tem que vir pra cá, para de se enrolar. Vem farmar aqui. Você tem lugar onde ficar. Massa. Então, alguém tem mais alguma pergunta ali do nosso bate-pronto ali? Vocês querem fazer? Querem formular alguma? Que a gente fez umas ideazinhas aqui pra poder ajudar a guiar. Ah, tem um que eu sei a resposta, mas eu vou falar caso alguém não saiba, né? Mandar a ver. Mas qual que é o teu evento favorito que tu não deixa de ir todos os anos? I knew your friends. Difícil, né? Acho que tem muito esse fator de nostalgia. Eu consigo ver que no ano passado foi bem ruim. Não foi tudo aqui. Mas esse ano eu tô prometendo, né? Porque diz que o espaço tá maior. Claro que eu gostou, né? É porque no ano passado também prometeram que isso é melhor, né? Tu tá indo desde 2012? 2012. É. Ano passado eu tava empolgadaço pra ir, porque anunciaram um monte de banda legal. Assim, eu pô, vamos, vamos. Acabou que não deu pra ir. E depois que eu vi o pessoal falando que não foi bom, eu fiquei... Você veio. Eu ia no Friends lá desde 2006. Mas assim, a dica que eu dou pra vocês, vão no Anime Friends na quinta-feira que o ingresso é gratuito. Beijos. Olha! Inclusive, eu tô pensando em ir de caravana, cara, pro Anime Friends. Pensei que queria dizer de carro, depois da experiência. Eu conheço uma pessoa que faz caravana. Eu tô pensando em ir de caravana. Tem alguém que faz caravana? Você conhece alguém? Aproveita o momento. Eu acho que assim, a caravana, ela é muito assim, ela tem uma questão de... Ai, como é que fala? Uma praticidade. Não foi isso, né? Um consenso de comunidade. Só que a caravana, que é a minha, ela tem também uma exclusividade, porque só tem 10 vagas agora. Ah, então tem coisa. É desculpada. É desculpada, olha ali, pra gente acabar com 10 vagas agora. Gente, se vocês quiserem ir na caravana SC, eu que faço. Então é só ir no... Tem o Instagram, tem o no Facebook também. A caravana SC. Assim como você fala, a com K, né? A com K, isso. É, e só tem 10 vagas, eu faço todo ano, então, tipo... Aí eu dou a opção de vocês quiserem ir. Tipo, são quatro dias em São Paulo. A caravana, tudo junto com K. Ah, tá. Isso. A caravana com K. Isso. A com K. A caravana com K. A caravana com K. Isso. E aí, eu dou a opção de... Muitas pessoas estão escolhendo isso. Ir na quinta-feira de graça no Anime Friends. Sexta, sábado e domingo, curtir em São Paulo. Porque tem muita coisa pra fazer naquele mundo. E porque a caravana fica num hotel na Liberdade. Exatamente. É super posicionado. Dois. Pra quem vai, sai de Florianópolis e vai pegando a galera. Catando a galera aqui no estado. Vai Florianópolis, Balneário, Itajaí, Joinville e Curitiba. Viu? Dá pra catar todo mundo. Inclusive, a Val falou que a caravana é ônibus leito. Exato. Essa é uma informação muito importante. Informação muito importante. É verdade. É a condicionadozinha. E dá pra parcelar. Dá pra parcelar. Cara, olha só. Tá querendo o quê? Vamos embora. Olha, olha só. Você vai na caravana, vai com a Kitsune, vai de leito, fica na Liberdade. Um dia é grátis. E você vai na caravana... Hã? E o hotel com café da manhã. E o hotel com café da manhã. Toma café da manhã no hotel, almoça na Liberdade, vai pro evento, show de bolo. E você vai com a gente, com os meros mortais, ou a senhora vai de carro e de toda a gente lá? Não, eu vou com vocês. Tem a presença exclusiva de Kitsune Raposa? Você vai ter várias horas pra ir alugando Kitsune Raposa aqui, ó. Ou não, porque ela vai dormir te ignorando. Você que é fã louca, vai... Em off, mas não tem off. Esquece que ela tá aqui, ela ronca. Não. Nessa hora, a cara dela é tipo, se fuderam. Mas dorme de boca aberta. Mas dorme de boca aberta. Não, acho... Foi uma única vez em que ela deu aquele... Ah, é uma respiradinha. Ah, pesou a respiração. O momento pra mostrar que tava viva, né? É. Aquela micro-apneia, né? Ó, por falar no AF, o Celso falou que... Que, na verdade, o que faz os eventos são os amigos, né? Ele curtiu o AF. O difícil é compartilhar todo dia. No ano passado, ele tentou, mas no domingo, ele desistiu. Por falar em competir todos os dias, Celso? Quem foi ganhando o passado, né? É Celso Peçanha que tá falando ali. É o Celso. É o Celso. É o Celso. É o Celso do Maker. Yes. Por falar em competir todos os dias, tem pessoas que são loucas. E competem. Quem foi ganhando o ano passado, esse... Quem foi ganhando o ano passado, tinha um... Não sei se tem, ia ser sempre assim, mas eu ouvi falar que tinha ali... E a galera que ia competir todo dia, chegava cedo ficar na fila pra poder competir todos os dias. E aí tinha um prêmio geral de quem ganhou mais vezes nos dias. Vai, diz aí. Quem foi ganhou? Mas, ó, no ano passado, quem ganhou foi o Edson, o Ash de Joinville. Mas, no fim, Santa Catarina trouxe tudo. Ele ficou em segundo e a Letícia Petters em terceiro. Ou seja, Santa Catarina, eu acho que ainda porra do saco. Para o prêmio, dá licença que é muito bom. Diz a lenda que vão começar a botar um cartazinho assim. Foi o dia do Santa Catarina. Santa Catarina é uma fulcura, assim. É Santa Catarina, ah, não, esse ano você... Você mora em Joinville e você não pode. Mas, às vezes, tem umas regras que você fica tipo... Hum, essa regra é anti-kitsane. Essa regra só falta ter meu nome, né? Que acho que é, né? A regra agora do Anime Friends. Tipo, se você ganhar uma vez... Tipo, tá, você tem que competir todos os dias? Ok. Mas, se você ganhar uma vez um pódio em qualquer categoria... Tu não pode ganhar aquela categoria de novo. Parabéns. Mesmo se tu ganhou em terceiro lugar. Tu não pode ganhar hoje em primeiro de novo. Cara, eu acho que é melhor, irmão. Aí é meritocracia. Ganhou, ganhou porque fosse melhor, né? Eu acho que pode dar... No máximo, você quer tentar... Você quer trocar esse celular por uma geladeira? Sim! Brincadeira essa parte. Eu acho que é assim. Tipo, quer manter essa regra de você só pode ganhar uma vez. Tá, mas eu posso tentar trocar o meu terceiro lugar pelo primeiro? Meu primeiro! Sabe qual que eu acho que seria melhor a regra? Assim como a gente faz aqui. Tipo, é dois dias. Você concorre dois dias. Mas eu acho que tinha que ser assim, ó. Eu não impeço de você ser a campeã. Mas eu impeço de você ganhar o prêmio porque tu já ganhou um prêmio. E isso! Aí olha qual o evento ainda vai ficar feliz que não vai precisar dar dinheiro pra fazer. Exatamente. Eu preferi comercialmente fazer assim, ó. Tu pode competir. Se tu ganhar em cinco primeiro lugar, você escolhe qual prêmio de primeiro lugar você quer ganhar. E é isso aí. Ah, entendi. Tá ligado? Porque eu não vou evitar. Porque eu não vou tirar a metocracia de ninguém. Então ganhou, ganhou, irmão. Só que nem o outro cara ganhou o prêmio em primeiro lugar porque ele vai... Ah, mas eu não entendo que as pessoas ficam na choradeira. Ah, eu não entendo. Eu fico indignado. Ah, é o problema. Compete, ganha e é feito. É, o problema é como é formulado o concurso, cara. A gente vai... A gente, se a gente for começar a falar disso, vai... Ele não é. É, não é. É pé de pizza, é pé de batata. A gente precisa fazer um episódio falando sobre isso. Fazer um assunto de concurso com a gente. É, porque é um assunto que tá sendo falado muito. E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. E aí a gente aproveita e contrata alguns advogados porque... Ah, nossa. Esse episódio tem que ser gravado e revisado por aqui. E não vai acontecer aí o vivo. Não, não. Não, mas é sério. É um assunto que precisa ser falado mesmo. Mas eu acho que nesse caso em específico, o problema é mais na formulação da regra. Porque se você tem concurso todo dia e você vai premiar todo dia... É, cada dia é um concurso. Ou você premia na hora e cada dia é um concurso. Isso. Ou você faz concurso todos os dias e premia só no último dia. Isso. E aí faz aquele esquema de... Bota todo mundo no pacotão. Aquele esquema que geralmente você faz. Tipo, tá no pacotão ali, você só pode ganhar uma vez. Tipo, vale a nota mais alta. Todo mundo compete quinta, sexta, sábado, domingo e no final é o campeão dos campeões. É best of the best e leva o pacotão, entendeu? É. E daí eu não impeço de ter apresentação todo dia e todo mundo pode competir. E daí a tua maior nota vence. Por exemplo, você pode se inscrever os quatro dias e a tua maior nota que fica pro final pra competir. Pronto, é. Daí consegue dar pra todo mundo também, né? Porque eu sei que o pessoal quer isso pra dar mais chance pra mais pessoas estarem no pódio, né? É, e eu acho que assim, ó. Se eu deixar tu competir os quatro dias com quatro cosplays diferentes, quatro apresentação diferentes... Eu tô te dando a chance não pra só você. Muitas vezes as pessoas têm três cores e um deles é o melhor. E ele não conseguir ir na quinta, mas conseguir ir na sexta com aquele... Pô, a gente aumenta o leque de possibilidades. E o lance é não tirar meritocracia. É não criar coisas pra eu tirar prêmio de quem merecia ganhar porque... Ah, tu já ganhou um, não pode ganhar. Pô, já pensou na Olimpíada? Eu ganho um ouro, não posso ganhar outro? Ganhou um perfeito. Pô, velho, é. Ganhou 50 metros, ele não pode participar do 100, né? Ah, eu ganhei uns 50 metros rasos, não posso participar do 100. É. Porra, que isso? Né? É complicado. É, os caras vão criar a regra... É, os iMoltz tá lá e ganhou tudo. Ah, tem que correr, eu corro em todas e ganho em todas, fechou? É, o Pelps também na natação. Exatamente. Então... May. Eu. Patas no mapa falou. Tia May tá linda com esse cabelo. Só pra enaltecer mesmo no dia da mulher. Ah, linda mesmo. Então a gente... Só pra gente contar, porque senão a gente for nesse papo. Eu quero trazer... Eu quero servir polêmicas hoje. Opa. Dia 9. Quanto tempo que a gente tá de podcast, né? A gente tá... A gente tá... Eu acho que a gente tá... A gente começou com 8 e meia, teórica mesmo. A gente começou com 7 e 40. 7 e 40. Tá aí uma hora e meia de gravação aqui, mas acho que deve ter uma hora e 10 de papo. Ah, que eu tá pouco. Uma hora e 10. A gente pode entrar na polêmica? Ah, é isso aí. Então eu posso servir polêmicas. Tá, servo. Quem te ofreiu? Não. Pera aí, deixa eu pedir uma petição antes. Polêmicas véia. Não, eu quero servir uma polêmica de pauta aberta, né? Tá. A Rê, ela vai em muitos eventos ao longo do ano no Brasil inteiro. E eu quero saber quais são as tuas experiências ruins de eventos ruins. Você cita nome ou não? Trago polêmicas. Não, eu não vou fazer isso. Não cita nome, só cita as tuas experiências. Joga no ar, quem pegar, pegou. É, quem manjou, manjou. Foi num evento ali no interior de tal estado. Não, não, não. O Brasil é grande, aproveita assim, ó, é ali. O pior é que... Brasil, no Brasil, eu já fui. É muito tenso pra fazer essas perguntas, porque eu sou uma pessoa de memória muito seletiva. E o problema da minha memória seletiva é que só ficam coisas boas. É difícil eu lembrar coisas ruins. Caralho, ela saiu bem com o presente agora. 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 Mas eu posso dizer que a experiência mais ruim que eu tive foi em evento e não ganhar o prêmio, né? Tipo, ganhei, ganhei as categorias. E não viu nada, né? Nem eu, nem meus amigos. Eu sei que... Todo mundo sabe, né? É, mas ninguém fala isso aí. Ah, isso aí eu falava, sem medo. Então fala, pode falar. Quem vai me processar, nem a gente pode processar ele? Eu não sei, mas eu não perco de papo. É o anime fólico. Posso falar, não vai ter outro mesmo? Puxou até um carioca agora. E que se foda, não sou o nome da calotagem. Eu acho que outras coisas, experiências ruins, é você esperar muito tempo na fila. Pra apresentar ou pra fazer desfile. Mas eu sei que tem evento que é obrigado você esperar bastante tempo. O Anime Extreme é um que tem, demora, sim, bastante. 150 pessoas. Porque são 150 pessoas no desfile. Então é óbvio que vai demorar, sim. São 150 pessoas. É, no mínimo sim. Tu não quer ir, meu filho? Vai? Vai. Não, não, eu vou te dar a dica. Eu vou te dar a dica. Assim que sair as inscrições, você vai ter que ir lá e se inscrever. Que daí você é o primeiro. Você é o dois, três. Daí fica menos tempo e depois já... É. Eu demorei, eu era, tipo, 90, sei lá, 70, não lembro. Mas eu vou adicionar, assim, um extra, mas daí... Mas assim, ter bastante gente não é problema. Claro que não. O problema é quando atrasa. Mais do que o que era pra ser de tempo de demorar. Sim, porque assim... E aí, tipo, se atrasar também... O que me irrita muito, te metendo na sua pergunta, é... O que me irrita muito é... Ah, o concurso vai começar daqui a pouco. Já começam a te organizar, fazer fila... E daqui a uma hora... E o concurso vai começar daqui a meia hora. Tipo, era coisa que acontecia na BGS o tempo todo, tá ligado? Sim. Ah, vai começar... Velho! Enquanto eu tô aqui na fila, eu podia ter ido no banheiro. Isso é uma parada bem saudável do cosplay. Eu acho que outra coisa... Eu acho que outra coisa... Talvez até tudo bem você... Tudo bem, aspas, você tá ali esperando por 40 horas. O problema é... Às vezes os cosplays são tão desconfortáveis. É... Eu tô com um sapato desgraçado. Com, tipo, os nove rabos. Eu quero sentar, me deixa sentar. Eu me sento no chão, às vezes. Não tenho o que fazer. Eu me jogo no chão porque eu falo... Não, é insalubre esse momento. Eu preciso, realmente. Senão eu vou querer morrer. Ai, eu fico sentada no chão. É sobre isso. E só botando um pouco mais de pimenta no rolê. Um atraso é algo ruim. Já passou em eventos com atraso. Lógico. E além do atraso, se a gente for adicionar nesse nosso dogão alguma coisa extra, né? Tem passar frio ou passar calor ou pegar staff folgado. Ou staff que não tava ali pra trabalhar e tá ali só pra tietar. Alguma coisa assim também. Dá pra adicionar no nosso dogão, assim, de problema? Eu nunca peguei nenhum staff assim. Assim, eu acho. E frio. E calor. Frio, que bom, né? Frio é maravilhoso. É muito, é quase impossível passar. Frio é ótimo. Frio é bom ser. Nossa. Mas vai que tá de um cos que não é tão... Mas tu aguenta o frio. Agora tu torrando calor não, né? Eu tenho uma experiência, na verdade, de trabalho. Eu fui numa escola fazendo trabalho de recepção de crianças em São Mento do Sul, se eu não me engano. É uma cidade extremamente fria, do lado de Lages. E eu fui no inverno e eu fui de Lux Star Guardian. Cara, eu morri de frio. Eu tremia recebendo as pessoas, porque eram os braços assim de fora. Sim, era essa situação que eu penso. E aí, tipo, eu entrava dentro do carro pra, tipo, no intervalo com ar quente pra tentar viver, sabe? E aí, depois, pra encontrar as pessoas, às vezes elas iam. Aí eu botava o casaco um pouquinho, eu tirava aí, é pra tirar foto. Caraca. Porque eu sou uma pessoa que passa muito frio. E é difícil eu passar calor. Também é importante dizer isso. Então eu não sou bem um bom parâmetro pra isso. Eu passo muito calor. Então eu prefiro sentir frio. Hoje eu nem passei calor, não. Eu tava bem tranquilo. Tava? É sério? Tem que ser sério, amiga. Não, porque eu ia falar. Eu não passei calor, entendeu? Eu fiz de boa. Eu queria ser você. Eu tirei a minha camisa, dava pra torcer. Assim, ó. Ai, meu Deus. Não, e o pior que todo mundo. Eu tava, tipo, de colete, manga comprida, calça, tudo de corinho e mais. Um monte de armadura por cima. Então não tem como não passar calor. Se eu tivesse em São Bento do Sul, 5 horas da manhã, no inverno, eu ia estar passando calor. Eu tenho só um comentário aqui do YouTube que o César falou. Pô, fofoca pela metade e mata fofoqueira. Eu dei nomes, eu dei nomes. Teve mais alguém que pediu pra repetir o nome do... Porque o áudio falhou na hora. Sério mesmo? É, a gente me errou muito. De repente, eu não. Que nem me come aqui. Tá, então vamos contar a fofoca por inteiro aqui. Já que você já falou, já dei o nome aos dois. O que que aconteceu? Vamos lá. Vai, César, isso é pra ti. A gente ganhou. A gente tem um tempo, fofoca boa. Vamos servir. Vamos lá. O problema é que sou eu falando, né? E eu tenho a memória de um peixe-dóri, né? Mas bora lá, né? Luís, eu sei. Caralho, a Luís vai achar o tempo. Eu acho que é melhor a gente trocar desse lugar. A Lu vai assumir o Marcelo pra contar a fofoca. Subiu uma raiva nela. Subiu uma raiva nela pra contar a fofoca. Meu Deus, é o podcast mais caótico. Ó, não, primeiro, primeiro. Bota aquilo pra tu ficar melhor pra cuidar. A memória da Renata chegou. Primeiro a gente tem que localizar as pessoas, gente. Gente, essa é a Lu! Ela é a minha melhor amiga. Ela sempre tá fazendo os cosplays comigo, me ajudando em tudo. Ah, tá sempre lá no mundo. Trabalhando comigo. Ô, Ash, vem ali pra aparecer o time do carro da Renata. É, do carro da Renata. E aí temos o Ash. Êêêêê! Meu Deus! Também pós-evento. Uma gracinha. Ok. Você quer que eu comece do primeiro anime? Como que você quer que eu comece do segundo? Vai do primeiro! Tá, o rolê do primeiro era... Jesus amado! Ali, ó, bem no sensor, ali, ó. No fundo dos olhos desta câmera. O rolê do primeiro era... Tavam pagando como o melhor evento de Santa Catarina. E, gente, eu não tô botando isso na boca de ninguém, tá? Ele se promovia, sim. A gente chegou lá, era uma casa. Uma casa levemente pequena, por tanto de público que eles atraíram, sabe? Um único banheiro. Um único banheiro. E agora vocês pensem sobre um único banheiro para o quê? 200, 300 pessoas? Pô, daí? Mas então... Jesus. Daí, o que que aconteceu? Cara do xiii! A gente tinha se inscrito em apresentação em dupla, que a gente queria fazer, porque a gente ganhou ingressos juntas, etc. E a gente chegou lá, a gente não sabia nem se o nosso áudio podia ser botado lá, tá, gente? A gente ensaiou as falas na hora, falando uma pra outra, porque a gente ficou... Cara, a gente nem sabe se a gente vai poder usar pendrive. Cara, vocês não estão entendendo como é que tá essa plateia aqui. Eu vi a fofó. Tem até o pratinho. Tá, e beleza. Ok, a gente participou, por sorte, tinha o nosso áudio, mas o palco é da, sei lá, do tamanho dessa mesa, gente. É. E a gente conseguiu, ganhamos o primeiro lugar, ganhamos as entradas pro próximo. Ok, essa foi a história do primeiro e eu resumi ela. Vamos para o segundo. Ok, a gente tinha o ingresso, a gente tinha o carro. Não, mas vamos lá, vamos dar a nomes aos peixes. A gente ganhou, sim, o dinheiro nessa primeira... Nessa primeira deu tudo bem. Deu tudo certo, a gente recebeu. Ok. Agora eu só... É, agora vamos. Como a levemente foi difícil, levemente foi difícil, sim. Mas eu sou uma boa cobradora. Não, ela é muito agiota, gente. Tem o serviço de kitsune agiota. Pensei de clit cobrando. Não devam dinheiro pra mim, eu vou atrás. Mas enfim. Não, vinha agiota. 1,52 e meio te cobrando. Ganhamos o cosplay em dupla, ganhamos o ingresso. Fomos lá, participamos do concurso. Ganhamos. Eu ganhei, eu acho que... Segundo lugar? Terceiro lugar? Eu não lembro. E a Rê, eu acho que ganhou primeiro em apresentação. E segundo, eu acho... Não, não, eu acho que eu ganhei dois segundos lugares. Tu ganhou dois segundos? Não foi? O Eds ganhou primeiro? Ah, foi uma loucura! Foi uma loucura. Mas tá, todo mundo aqui tinha pódio, gente. Vocês três ganharam. Mas tinha uma amiga nossa que ela ganhou o concurso de desenho. E ela tava muito feliz, porque era o primeiro concurso que ela ganhava. Tipo, era de desenho e ela gostava muito. E etc. E beleza. Ok? Passou uma semana do evento. Cadê? Passou duas semanas. Passou um mês. Passou dois meses. Passaram três meses! Vale ressaltar que às vezes o dinheiro de evento demora a sair. Porque tem patrocínio. E a gente tem. E a gente entende, beleza? Porém... Passaram-se seis meses. E daí a gente inventou. Beleza, vamos fazer um grupo. Vamos perguntar pro organizador. Que na verdade até agora a gente tava no privado dele. Perguntando. Ah, então como é que vai funcionar? Até agora, seis meses. Durante seis meses. Queremos um grupo com os participantes. Em acordo com os participantes, tá? A gente não enfiou uma galera aleatória lá. Tudo com consentimento. Tudo com consentimento. Eu tô aqui, nós fazemos revolução com consentimento. Ok. Ok? Chegamos lá. Daí, tipo, o cara começou a mandar um monte, um monte, um monte de mensagem. Um monte de desculpa de... Ai, não sei, alguma coisa de caixa. Alguma coisa de viagem. E nunca tivemos uma resposta. Nunca mais achamos ele. Ele nem está em Santa Catarina mais. É o que a gente descobriu. E no final, nenhum de nós recebeu premiação. Então, todos nós estamos com premiação de evento desse evento. E, sinceramente, se acontecer um próximo evento desse... Não vai. Não falo pela... É. Espera a música, não. Não falo pela Rê, não falo pelo Edson. Falo por mim. Eu vou boicotar. Boa noite. Boa noite. Mic drop. Boa noite. E é isso. Essa foi a participação de Lu, que serviu fofocas e entretenimento para a noite de hoje. Obrigada, Lu. Foi a quentinha. Ela botou no micro-ondas, esquentou e comeu. Pá. Vai voltar o Marcelo. O quê? Quer que eu volte? Vai voltar o Marcelo. Tá, mas... Vai, vai. Eu estou aqui. Eu estou bem aqui. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Você está louco, jovem. Mas, cara, é complicado isso, né? Porque vocês... É a primeira vez que receberam um calote desse? Sim. Então, você vê, de anos, um monte de evento sério, vem alguém e, de repente, faz isso. Isso acaba, às vezes, machucando a imagem das organizações. Foi esquisito, mas... O medo, né? Ai, não sei. Sobre essa questão... Como foi isolado, né? A gente não ficou, né? Com medo, porque a gente sabe que, quando você está envolvido, a gente sabe da procedência. Lógico, quando é os novos, a gente já fica... Hum, e aí, o que será? É, criou já um pouco de receio. Mas a gente dá chance. A gente organizando, às vezes, que nem a May falou, a gente tem uma verba que é de um patrocínio ou de algo. Demora... Demora até 30 dias. A gente fala, ah, até 30 dias, porque é o tempo, às vezes, de liberar o valor. Mas, assim, tem uma diferença também, né? Quando a gente está organizando algo, a gente sempre deixa bem claro para as pessoas que a verba vai demorar a sair. Isso, até 30 dias. E a gente, toda a vida, que alguém perguntar, ah, e aí? Já saiu, a gente resolve. Não, e já aconteceu de a verba demorar 30 dias e eu pagar antes. Porque daí eu paguei com o meu próprio dinheiro para resolver e depois eu recebia. Eu vou falar aqui agora, como a companhia já participou algumas vezes, é até 30 dias. Mas, de vez em quando, pinga no dia seguinte ou até no mesmo dia. Até no mesmo dia, exatamente, é. Rapaz, gente, paga bem. Não, é, porque quando eu confio na organização que me contrata e eu sei que ela vai me pagar e ela tem esses protocolos para receber o dinheiro dela de patrocínio, de verba, isso, aquilo, eu falo, não, deixa o problema, eu pago e depois eu recebo. Olha, só um recado aqui do YouTube, a Marília falou, cara, amo a Lu. Os fãs da Lu. Luiz, sua sinceridade. A galera já estava de pipoca ali, já. Sim, o César não pegou a pipoquinha. Agora ele está contente que ele recebeu o... Vocês são fofoqueiros. Vocês são fofoqueiros. Eu também. Caraca. Estamos juntos, fechados. Vocês não viram o que estava a fofoca que estava rolando aqui antes de começar. Estava um novelo de lã pelo chão, Jardim. Então, esse evento pode entrar na categoria do evento que não foi uma experiência boa, que não foi bacana. É, porque também estava calor. E olha aqui, eu que não sinto calor, também estava calor naquele dia, né? No segundo, sabe? É, e o espaço, tudo foi meio errado, né? Tudo foi meio não, foi totalmente, né? O que não ter num evento... Oi, já que você já está nesse... O que não ter no evento o quê? O que não ter, tipo... Filo, né? A Lu voltou com listas de coisas que prometeram e não tinha. Não tinha ar. Exato. O que mais? Não tinha segundo andar. Caralho. Vários, vários... Prometeram isso, é? Sim, lembra que... Sim. É, não lembro, né? Mano, se a gente for depender da Rê pra contar a fofoca, a gente morre de fome. É difícil, gente, desculpa. A Pri tá pedindo pra eu sair aqui, dar meu lugar pra... Pra Lu, pra ela contar... A sua fofoca, é pra dar a sua fofoca, irmão. Vem pra cá. Olha só, seguindo o raciocínio dele. Coisas que não podem acontecer, tu sendo cosplay. As três que estavam lá no dia, ia dar pra ele junto com a premiação, só que não tinha premiação de pingo. Eita porra. Calma, gente. A gente tá tentando captar fofocas aqui em tempo real pra vocês, entendeu? Rapaz, olha... Olha, pelo amor de Deus. Cara, história. Caraca. Falaram que ia ter prêmio de captação de empresa, que sei lá o quê, não sei o quê. Não tinha porra nenhuma. Basicamente é essa a fofoca. É, não. Eu soubida. Eu me ausento a falar sobre a fofoca. Uma coisa. Chegou aqui no meu ponto... Chegou no ponto da fofoca. Que não tinha nada mesmo. O que não pode faltar no evento pra cosplayer. É isso? É, ou no caso que não... Tipo, é essencial e não pode acontecer errado. Não pode ter problema, porque... É, mas se tu quiser fazer uma lista do mínimo que não pode faltar ali pra poder atender bem os cosplayers... A parte de pagar, a gente já sabe que é essencial. É, ou pagar é o mínimo. Se oferece prêmio, você tem que pagar, né? É o que você se propôs, né? É só isso. Mas, tipo... Eu não sou uma pessoa muito exigente. Eu acho que começando... Tendo o palco no horário certinho ali, a gente já tá feliz, né? E me pagar, tá tudo... Começar no horário, ok. Isso, começar no horário. Mas dentro do horário que começou, terminar num horário previsto... Também seria bom, né? Seria bom, seria bom. É interessante. E agora, coisas que eu acho também legal a gente perguntar, porque você tem bastante experiência de palco em diversos palcos, diversas organizações, diversos eventos. Isso acaba dando uma experiência muito maior do que até a gente que organiza aqui no estado. Por exemplo, a gente da KCosplay acaba fazendo um sistema lá de avaliação prévia, né? Que a gente chama de vira-vira, que é algo que não fui eu que lia esse termo, foi popularizado assim. Mas que é, pra quem não entende, aquele conceito de se avaliar dois minutos antes e depois se desfila. Porque, assim, você tem um desfile totalmente lúdico pro público que não tem mais avaliação nenhuma e que tu tem a chance de demonstrar e apresentar. E é importante dizer que, como jurado, é horrível, né? Porque você tem 30 segundos pra dar uma nota, a pessoa girou no palco, foi embora e você tipo... A distância, assim, que tá 5 metros... Próximo participante você, meu Deus! Vamos por partes, porque assim, ó, é bem comum, tem várias pessoas que estão ali no cosplay, principalmente o pessoal que tá começando, gosta do cosplay e tals, mas rola uma ansiedade social, subir no palco pela primeira vez é difícil. Então você avaliar alguém que tá lá em cima do palco e você tá numa distância fodida da pessoa, com um monte de luz em cima, não dá pra você ver detalhe direito às vezes. E as pessoas entram e saem muito rápido, né? Sim, exato. É, se a pessoa entra, tá com ansiedade porque tá no palco e já sai, aí você não consegue avaliar, e aí, pra mim, que uso o capacete direto, mesmo que o jurado grita, ô, espera aí que eu fiz o olhar, mas eu gosto... Eu não vou ouvir. É, e às vezes quando organiza, né? Dei falando como organizador. Tá com o tênis. Se ele cria uma hora de palco pra desfile, ele tem que desfilar num período, 30 segundos e tem, não dá nem tempo de criar mais tempo, até porque fica injusto. Então, assim, tu acha essencial eventos fazerem avaliações prévias do seu cosplay antes de subir no palco ou pode ser, como a gente vê, ah, não tem problema, sobe lá, avalia lá mesmo e deu. O que você acha? O que você tem a dizer sobre isso? Achar essencial, eu acho sim. Eu acho sim. Só que... Ah, é difícil. Não é todos que entendem, infelizmente, né? Então, a gente acaba se submetendo aí em concursos que não têm esse tipo de avaliação porque a gente quer ter uma chance, né? Mas, com certeza, eu sei que eu vou ser bem melhor avaliada, eu vou confiar muito mais num julgamento onde eu sei que os jurados tiveram um olhar clínico com mais tempo pra observar cada um dos detalhes e eu pude realmente mostrar a minha referência. Sabe, olha aqui. Tá aqui, tá aqui. Eu botei na clínica, botei esse negocinho aqui pra deixar mais a manga bufante. Eu botei, sim, ali o negócio pra deixar certinho no sapato. Sabe, a gente vai, tipo, olhando... Camadas, né? Às vezes tem algo por dentro. Isso também. Às vezes eu quero levantar e mostrar a verdade. A saída, as técnicas do cosplay também é uma coisa interessante, às vezes, pra pontuar. Então, tipo, eu acho que é muito legal esse contato que você pode ter com o jurado pra também levar o olhar do jurado pra onde você gostaria ali na sua referência. E até mostrar adaptações que você fez. Às vezes tem coisas que... Cara, tem coisa de anime que é impossível de você se mexer com aquilo. Você precisa adaptar, tá ligado? É, ou você quer até dar mais detalhes. Pra ser anime que não tem textura, você fala... Não, mas eu resolvi dar textura pra dar mais... Aí você dá o feedback, o background histórico do personagem. Porque, ah, ele é rico, então usei esse tecido. Porque ele é pobre, porque fiz desse jeito. Pra tentar dar um volume a mais pra tentar acertar a proporção e tal. E, tipo, é legal você poder se explicar. Falar, eu fiz isso por causa disso. Se você chegar no desfile ou no desfile interpretativo, o que seja, não tem. Não tem conversa com o jurado. O jurado não pode te perguntar nada, você não pode explicar nada. É, só que, assim, eu entendo que numa BGS com 40 mil trecos, 50 mil baterias, não tem tempo de fazer, por exemplo, uma avaliação prévia de vira-vira. Mas o prêmio da BGS não era um... Tipo, beleza, teve a cadeira que foi linda. Eu queria a cadeira! Adorei minhas duas cadeiras, não vou desdenhar, mas o prêmio... Ah, ou pensei. Mas eu acho, tipo, geralmente em concursos que o prêmio é alto... É importante falar. Eu acho sacanagem, eu acho sacanagem você não ter essa avaliação mais criteriosa. É, eu entendo. Mas é que também, tipo, tá, tem esse negócio do BGS, ah, não é um prêmio grande, não sei o quê. Mas eu acho que acrescenta muito no seu currículo, você fala... Notoriedade, sim, com certeza! Eu ganhei a BGS, 50 mil cosplayers de todo o país foram lá e você estava no top 3, você tem mérito. Independente do prêmio. É, isso é verdade. Não, muito, muito, muito. Uma questão de satisfação pessoal. Lembrando aqui o ponto, falou pra mim, que daí tem a notoriedade que tem no livro da BGS, né? É! Vira altas propagandas, quando você tá no currículo, mas tá na capa, tá dentro, tá lá. Eu gosto, eu gosto. É, igual lá no AX, né? Fica na capinha do AX. Ah, ou no jornalzinho. Inclusive, as fotos estão lindas. Não chegou em versão impressa ainda, mas eu achei, adorei ver vocês. Eu amei, eu vi também. Então, é, esse é um ponto legal, que eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso. É importante, então, avaliar, assim, quando tem a possibilidade de fazer um vira-vira, no caso, essa avaliação, é importante. Pra mim, aqui é um teste de avaliação, porque como a gente organiza isso, pra mim é muito bom ouvir de alguém com muita experiência, que esse é um caminho legal a se tomar. Vou te dizer que é complicado pra gente que organiza, mata um puta tempo pra fazer, entendeu? Eu escuto puta reclamação ainda, mesmo tentando dar essa atenção, que eu acho incrível, e eu não vou mudar esse foco, mas, porra, é muito bom ouvir que isso é importante, que isso é legal. Porque muitas das vezes, até como a gente tava comentando, né, os eventos, eles não dão uma estrutura pra que seja feito um vira-vira. Então, a gente tem que, como organização dos concursos, tem que criar essa estrutura. Então, é... Às vezes é complicado, porque a gente tem que fazer um negócio bacana, e as pessoas, ah, porque isso aqui é, isso aqui é lá. Pô, gente. A gente escuta bastante, tá, como organização, é... Muita reclamação que é muito pessoal. Ela não é sobre a organização, sobre a construção, sobre aquilo que a gente tá entregando. É pessoal. A pessoa quer reclamar de uma coisa pessoal. Tipo, ah, fulano ganhou, não gostei. E eu falo, ah, não sou eu que joguei. Foi o jurado que jogou. E eu falo, ah, sabe? Eu fico meio assim, cara. Eu fico chateado com essas coisas. Mas então, a gente fez alguns tópicos aqui, que daí foi o cosplay mais difícil, que daí foi a... A do martelão. É. Não, eu também botaria a Morgana, a Noiva Fantasma, nisso aí. Porque aquelas asas desafiando a gravidade foi complicado. Ai, gente, tem um tópico fofo aqui pra mostrar pra vocês, que a Simone trouxe um print do Hideki postando seus pais lá na sua cozinha, assistindo material. Ai, ó. Fofo! Amo meus pais, cara. Meus maiores fãs. É, estão ótimos. Podia falar sobre isso. Tipo, como que, tipo, eles me apoiaram no início do cosplay. É verdade. É, você falou que, tipo, tua mãe sempre... No martelo, tem uma história muito incrível. Eu sempre conto isso. Minha mãe ri bastante. É, o negócio do martelo, da Holly. e eu tava fazendo. E aí, eu fiz uma cruzinha dourada, né? Daí, eu mostrei pro meu pai. Aí, meu pai olhou e falou, isso aí tá uma merda. Coisa feia! Me dá isso aqui que eu corto! Aí ele... Isso aqui eu faço melhor. Esculacho. Aí, ele foi lá e cortou no EVA bem bonitinho. Aí, tá lá, bem bonitinho. Cortadinho. Porque eu corto muito mal, né? Com o EVA que eu não tenho Mas, né, cara? Vem o esculacho e depois o carinho... É. Dá essa merda aqui, eu vou fazer pra ti. Isso, é minha mãe também. Ela sempre falou pra mim, você tem que fazer as coisas bem feitas. Não quero que você saia aqui de casa sem as coisas bem feitas. E a sua mãe... Opa, desculpa, pode falar. Eu vou te falar do fundo do coração, senhora. É difícil a gente ter essas pessoas com a gente, assim, que não chegam no esculacho. Né, Simone? É, né? Chegam no esculacho falando que tá uma merda, que tá feio. Mas ajuda. Ajuda. Você só tá no nível que você tá por causa das pessoas. Por causa dos esculachos. Eu acertei. Chega lá enquanto você tá fazendo e olha... Vai deixar assim? Vai deixar assim. Vai ficar nesse nível aí? Ou você ainda vai lixar isso aqui? Ou você vai refazer essa peça? Tu já terminou? Só pra saber. O negócio tá pronto, pintado e invernizado. Tá pronto já? Você só está no nível que você tá conseguindo. E eu queria dizer também que a tua mãe contribuiu. Agora, como tua amiga pessoal também, eu sei que a tua mãe contribuiu também com o teu amor por vestidos e frufrus e coisas volumosas, né? Que desde criancinha rei é vestida de bonequinha. Sim. A minha avó era costureira, né? Ela costurava. Quer dizer, não costureira. Ela sempre foi empregada. Mas ela costurava, né? E ela fazia muitos meus vestidos. E todos eles eram extremamente rodados. Todos eles com lacinho na cabeça, combinando. E eu adorava. A minha vida era felicidade, além de ganhar brinquedo, era ganhar um vestido novo e poder usar uma roupa nova, entendeu? Era tudo que eu queria. Pô, isso é legal ver, assim, ó, que a pessoa consegue evoluir tomando o esculacho. O esculacho no bom sentido. Uma crítica vai te construir melhor. Vai te elevar. Passa a mãozinha na cabeça. Tem gente que escuta uma crítica e te xinga. Eu acho que o pessoal tá faltando falar pros seus amigos. Quando tiver ruim, cara, fala pro teu amigo que tá uma merda. Eu acho que tá faltando. Tá faltando. Eu tenho amigo pra avisar. Isso. Isso que tá faltando é amigo pra ele chegar. Chega no teu amigo e fala, pô, tá feio pra caralho, hein? É, cara. Vamos ver. Vamos passar uma massa nessa emenda que eu tô vendo aqui. Tá ruim, né? Tá ruim isso aí. Porque, pô, eu também lá no K-pop chegava e ensaiava depois de oito horas, pô, chegaram, abriam a porta e falaram, pô, tá ruim, hein? Falava, caralho. É que, assim, ó, se perguntou a minha opinião, vai tomar. Se eu achar que tá bom, vou falar que tá bom. Se eu achar que tá uma merda, vou falar que tá uma merda. A gente aqui trabalha na base do Tough Love, é o amor do... Isso, é, cara. Cara, a gente é amigo, mas eu sei que é meio complicado a gente falar disso hoje, porque a galera na internet é filha da mãe, assim. Tipo, tem muita gente que só quer falar mal porque fala mal. É, não. Pera aí. Eu tô falando amigo. Aqui a gente tá falando entre amigos, é um bagulho que eu vou te dar o feedback sem perder a amizade, vamos lá. É, e o amigo não vai chegar lá na... É intimidade, né? É intimidade também te dá liberdade. E o amigo não vai chegar na tua postagem online, porque aquilo também não importa. É, não. Eu vi que você postou lá, tava feliz, um monte de gente elogiou, mas tá uma merda. Daí tu fala assim, tu acha mesmo sim? Porque eu tô te falando a verdade, eu não tô te falando pra te agradar. E você, amigo, também, se tu trouxe críticas, tu traz solução. Porque tu não chega que é só o mundo aqui também. É, é complicado. Tem que saber pontuar, tá uma merda por quê? Aonde? É, calma lá. Também não é só esculachar tua amiga. Ou chega no jeitinho assim, ó, eu não entendo nada, mas eu acho que tá uma merda. Daí fala, como assim? Ah, não sei, eu vi o do fulano, pareceu que não era desse jeito que tinha que ser. Daí o cara fala, porra. Vamos achar, vamos achar aqui. Vamos olhar o seu e o do fulano, vamos comparar o que tem no do fulano e não tem no seu, né? Agora uma pergunta que veio aqui na minha mente, do universo ali, eu sei que você falou da trindade lá, que daí tinha a... A Landria, a Hulk e a Joana. Isso. Só que daí quando você começou a ganhar notoriedade, a gente vai começando a olhar também a outros níveis. E hoje, tem alguém que você falou, caralho, isso aqui é muito foda. porque você... Laís e Michele. Oh, nem terminou a ver a outra. Nem sentido fiar, maluco. Putz, nem deu papo. Caraca. Laís e Michele, Ana Elick, Harua Farendel, são de outros países, essas duas. E... Ô, Marcelo, pesquisando. Não, não, é só pra saber se é quem eu tô pensando que é mesmo, mas é foda, não tinha foto. Daí são pessoas que hoje viram uma referência mesmo na Rê com essa experiência com o XP alto. Pô, aqui... E agora uma pergunta um pouco mais, assim... Pessoal, você vai olhar no espelho e vai dizer assim, a Rê lá de 2012 e a Rê hoje de 2024 e daí toda essa trajetória a Rê vai dizer pra um espelho assim, tô no ápice, eu tenho que subir muito, tô bem, é isso que eu queria, assim, o que você diria pra Rê de 2012 olhando toda a história que fez no rolê? Porra, agora... Ah, respirou até fundinho. Ela tirou a fita, tá soprando. Ela vai chorar de novo, vai fazer todo mundo chorar de novo. Ela tá soprando a fita. Mas pera, o que eu diria é pra Rê de 2012. Sabe, você vai olhar na Rê de 2012, vai bater no ombro e vai bater no ombro e vai bater no ombro e vai falar assim, olha... Primeiro eu ia dizer pra ela, tu é linda. Caraca! Ela me achava linda, né? Eu me achava horrorosa. E que, tipo... Às vezes o diferente ia ser bonito, sabe? É o diferente... Tipo, eu queria ser padrão, né? E aí eu encontrei se você abraça o exótico, você se abraça... Tipo, meu Deus, hoje em dia eu sou louca, né? Isso também... A única loucura que eu acho é ir pro Sônia de Cá, fora de cá. Sônia de Boás pra caralho e tudo o resto. O jeito que eu gosto de me vestir hoje em dia, tipo, de ser bem colorida, uma coisa que... Eu resgatei mais da minha infância, né? E aí eu acho que isso não é o padrão. Mas eu acho isso lindo, hoje em dia. É o que eu gosto, eu me encontrei nisso e eu falaria pra ela não desistir. Nunca, nunca. E não parar, não parar. Eu tô no ápice? Hum, talvez. Mas não é só sobre o ápice, sabe? Não é só sobre conquistas, é sobre não se conformar, não ficar parado. É sobre aprender coisas novas, é sobre querer crescer. Sempre sair da zona. É sobre sair da zona de conforto. Quando você começa a aprender coisas novas, você fica viciado nisso. Eu tô viciada nisso. Eu quero... Meu, eu tenho 33 anos, eu posso aprender muita coisa ainda. Eu quero fazer taekwondo, eu quero fazer taekwondo, eu quero fazer tudo que eu puder de diferente pra acrescentar. Aproveitar aqui, eu nunca... Aproveitar todo mundo, a mente de todo mundo. Existe algum cosplayer mais velho do mundo? Alguém que seja assim, tipo, que conheça, que tem uma puta notoriedade dentro do universo? Eu nunca pesquisei isso, eu nunca olhei. Agora é uma... Ah, no Brasilzão a gente tem a Tia Sol, né? É, a Tia Sol, eu ia falar dela. Que ela faz cosplayer até de personagens mais velhas. Isso, ela é muito fofa. E a Recebeu a Tia Sol? Com certeza. Com certeza, me vejo. A Rê lá, 70 anos. Colorida e Tia Sol. Aquela que já fez a... A Muriel. A Muriel, a Morax. Era um casal que fazia de... Isso. Era um tiozinho que fazia de... Não? Não é a mesma pessoa. Não, não. Acho que eles estão falando daquela da CCXP, né? E ele não é a mesma pessoa. Ah, tá. Que tinha um casal que fazia o Eustáquio. Que tinha um casal que fazia o Eustáquio e a Muriel. Essa é a Tia Sol. É, essa é a Tia Sol. Ah, pode quebrar. Ah, ela fez a avó. A avó come, come bem. Ovoi, oi, oi. Ovoi, oi, oi. Muito bom. E se a gente pensasse numa Rê daqui a 30 anos, a Rê de hoje, conseguirei imaginar um cosplay de Rê daqui a 30 anos de algum personagem que no caso seria mais idoso ou alguma coisa assim pra flertar com a idade? Ah, com certeza. Chuta um assim. Vamos fazer a Ari mais velha? Eu achando que ela ia chutar aí o barba, umas paradas assim. Não, Ari não. Não, Ari não. Não, vai ser a Ari mesmo. A Ari velha. Ah, tu tá vendo que 30 anos no futuro ela vai fazer uma Ari, velho? Eu acho que eu vou ser uma velha perua, entendeu? Aceita. Perua. Aceita. Ó, vamos parar de ser malvado também com o convidado é que daqui a 30 anos ela não vai estar uma velha também. Ela vai estar com 60, mano. É, e 60 é o quê? Ah, de acordo com o Hideki, você só fica velho quando o seu cabelo fica branco. Eu falei pra ele. Então você não vai ficar velho. Fudiu. Não, então, amado. Vai dar mais uns três. Só pintar o cabelo. Mas ele já vai estar branco no espírito. Pois é, mas ele falou que só de você pintar e não deixar branco já rejuvenesce. Fica branco quando fica velho quando as têmporas ficam brancas, né? Já que o VD que é o japonês e tal. É, porque aqui do sangue da família vai dar uns três, quatro anos e já tá com a barba branca e já tá com a cabelo branco. Vai embranquecer. Não tem o... Entendeu? Vou me jogar com o Vanish e vai ficar tudo branco. Não tem o que fazer. Nevou. Mas então, pô, a resposta dela já veio uma área daqui a 30 anos. Ah, esqueci uma peruinha assim. Sim, é bem... Virou rica, né? É, ó. Ali, milionária com os cosplays. Olha só. A rica é ser a velha da lancha de cosplay. Na verdade, eu não falei nesse sentido. É que a Ari é uma perua rica. Não que eu sou. Ah, mas daqui uns 30 anos dá pra você ser perua rica também, né? Quem sabe? Quem sabe? Eu sou artista, né? A gente sonha um pouquinho mais baixo. Ah, mas com o mercado todo cada vez mais oferecendo espaço pra universo cosplay ou da cultura pop, eu acho que as chances são muito melhores do que 15, 20 anos atrás. Ah, com certeza. Com certeza, sim. Então, acho que a notoriedade é passar na TV, as mídias serem alavancadas por streaming, jogos, ponto. Acho que tem tudo pra, de repente, pum, vai que estoura, vai que vai. Sim. É sobre não existir, né? Quando for rica e famosa lembra da gente. Ah, lógico. Lógico. Daí a gente tá lá no YouTube daqui a 30 anos vendo o vídeo aqui. Ó, a galera, ó, eu viro dela. Daí tá lá recebendo a dissense do YouTube. Tô morando de fazer por um velhinho. Tu falou coisas dele sobre quando tu era mais nova e tal. Eu lembrei de uma coisa que eu acho muito legal que tu fala sempre que tu não tem medo de falar que tu tem 33 anos. 33, né? Sim. Tu não tem medo de falar que tu tem 33 anos e que tu mostra tipo, ah, não, eu me visto assim, gosto de ter o cabelo colorido mesmo. Eu sou assim, pra quem tá vendo aí, pra quem vê, eu demorei pra... Eu só vi a rede cosplay. Então, o dia que eu vi, gente, olha só que da hora o cabelo dela coloridão. E aí, tipo, acho legal que tu mostra as roupas, o jeito que tu se vestir. Tu sempre foi assim? Ou isso é uma coisa que veio mais com a maturidade? Porque a gente, você anda com jovens, né? Você anda com pessoas muito mais jovens. Eu acho legal isso. Você falar de não ter medo de falar que tem 33 e tal. Sim, é, é muito louco isso. Eu atraio muita gente nova. Tipo assim, hoje mesmo, eu tava num evento aí, umas menininhas de 15 anos e puxa a conversa e eu dou corda e a gente vai conversando e eu tipo, olha só que legal, né? É que ela tem o tamanzinho das criancinhas, assim, tem... Tem o tamanho da creche. É que ela é pequenininha, essa pessoa pequenininha, fofinha, assim, aí as pessoas olham e falam, olha só, menininha de 15 anos. Aí anda... Mas, rei, ela te confunde em quantos anos? Geralmente, chega lá e te dão quantos anos assim, porque... Ah, agora eu acho que 20, 25, mas assim, já aconteceu no meio da pandemia eu ia no shopping sem maquiagem, de roupa normal, cabelo colorido e as pessoas... E o guarda fala, tá, mas cadê a tua identidade? A gente só pode entrar com o pai. Eu falo... Uai! É o moço, eu tô aqui com a chave do carro! Que eu não tinha levado a identidade. Aê, indigente. Aí, ó, ó, eu sou casada? Não tem criança casada, deixa eu casar. Pra casar, pra vocês. Casar, que loucura. E eles ficaram rindo ali, é acontecendo. Mas é engraçado isso que o Marcelo perguntou, porque conheço a Rê já faz alguns anos, né, de vida. E antes a Rê tinha medo de mudar, até, inclusive. É verdade. Esse start dela, dela se assumir como o estilo que ela até... É recente, entre aspas, né? Ela tinha o cabelo preto preto de franja, tipo, forever. Mas era preto de franja, mas você já era emo? Porque você falou... Ah, isso sempre! Várias vezes você falou, ah, não, porque eu tinha minhas roupas emolí, meus acessórios... E você perguntou, né, como é que era esse negócio do estilo. Minha mãe falava que quando eu era criança eu era muito vaidosa. E que eu adorava, né, botar roupa nova, fazer cabelo diferente. E aí, eu cresci, e aí, eu entrei na graça da adolescência. E aí, eu virei emo. E aí, eu queria, porque eu só queria ouvir rock, porque, ai meu Deus, a guria depressiva, eu não quero ser patricinha. Ninguém me chama de patricinha. Daí, eu parei de usar rosa. Aí, eu falei, não vou usar mais vestido, não vou usar mais saia. Obrigada, Evil Lavigne e Emily por trazer pra minha saia e a vestida de novo. Provar que eu podia usar sem ser patricinha. Foda-se também se eu sou patricinha hoje em dia. Usar saia. Pude usar saia, mas tinha que usar o cinto de... o cinto de rebite. Eu tenho até hoje. Botou saia cinto de rebite e a muniqueira, tá tudo certo. Tenho, tenho hoje. Tem também aquela branca, preta, branca, preta, Ah, pra tanto aqui na mão quanto na perna, né? Isso. Mas aí, eu acho que isso foi muito bom, assim, porque eu acho que eu também tive banda, né, quando eu tava na adolescência. E aí, acho que eu tive banda dos meus 15 e aos meus 20 anos, uma coisa assim. E aí, isso fez com que eu tivesse que ter estilo. Eu queria me destacar, eu queria ter estilo. Então, eu sempre observei muitas. fazendo os fotologs, essas coisas. As meninas mó bonitas e tal. Fotolog pra você, eu já falei, fotolog pra você jovem que não sabe o que era. É tipo o Instagram que você só podia postar duas fotos por dia. É verdade. Por limitação de servidor. Porque se eu postasse mais de duas, todo mundo não cabia o servidor. Era muito legal. A gente tinha esse Q? Não tive esse Q. Messenger? Messenger, sim. O Ink, ficava balançando a tela. eu mandava o Gordezinho. Mandava o Gordezinho. do Gordezinho ali. Gordezinho vinha. A mulher rindo lá, toda desesperada. De vez em quando, eu tenho muita vontade que tivesse o Chamar Atenção no WhatsApp. Você tá mandando mensagem pra pessoa, a pessoa... Você tá vendo ali, ela te mandou uma mensagem, você fica esperando a resposta, aí ela não responde. Você manda a pergunta, não responde. Gente, que saudade do Chamar Atenção. Eu pareço sofrendo assim. Eu adorava isso também. Mas eu acho que essa coisa de ser emo me ajudou o meu estilo, até querer me destacar, ser diferente, sei lá, gostar de me expressar artisticamente por meio das coisas que eu me visto, né? Mas eu acho que foi o cosplay que abriu a minha mente pra poder querer, tipo, porque daí eu falei, ah, pô, mas eu não quero ser bonita só de cosplay, eu quero ser bonita todos os dias. Ser bonita todos os dias, 24 barra 7. Exatamente. Aproveitar isso então. Ontem, no caso, Dia das Mulheres. É! Vamos deixar aqui uma mensagem pras mulheres, Feliz Dia das Mulheres, que vocês são maravilhosas, que são importantes na nossa vida. A gente sabe. A gente sabe. E pra quem não sabe onde foi meu aniversário. Então, parabéns também. Parabéns pra você. Querida, muitas felicidades, muitos anos, eu já vou puxar a dobradinha aqui que amanhã é o meu também, né? Entre 40 e 40. Já já valeu. Mas vamos lá, para. A gente tem duas pessoas fazendo, né? Cara, a mãe da Mera hoje. A minha mãe é hoje. Agora eu entendi porque o Marcelo é legal, ele é peixes. Ai, já meteu. Vamos botar o turbante aqui. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Cara, você não sabe qual é o sofrimento de uma pessoa, de um jovem que gosta de cavalozodíaco de ser de peixes, cara. Vocês não fazem ideia desse sofrimento. Caralho. depois do Lost Camus o cara tem o orgulho. Isso. Esse sofrimento com o Albá fica de peixe. Daí o cara desan... Qual que é o teu signo? É peixe, irmão. É peixe, velho. Você tem que foi, tá ligado? Matei um dos malucos do inferno na porrada. Até hoje eu não me conformo de eles não terem terminado esse aninho. É, agora a Afrodite é brabo. Batonzinha da Top. Porra, não. Daí tu é um jovem. O batonzinho era menos pior. Tu olhava todos os dons de ouro. Pica pra cacete, parra, daí chegava o Afrodite. O Afrodite era o único bonito. O Afrodite era o único bonito. Mas ele era fraco. Discussão. Fraco? Muito escroto. Ele fugia da raia, era fraco e cheio de não-mitóxicos. Porra, daí você pegava, sei lá, o maluco, o de escorpião. Tira um porrada de bomba. Tava nem ali. Pá, detada no cara. O Raio, detada no cara. O Raio, olha. Brabo. É. Sagitário. Eu achei que era no... Porra, o Afrodite, ele... Ele é bonito. Não, bonito, mas daí eu queria descer o cacete, irmão. Eu dizia, porra, o meu cavalo... O Albáfica é lindo. O Albáfica é mais bonito que a Afrodite. O Albáfica é lindo. Podcast, convidada Kitsune Raposa pra falar sobre cavalo. Ah, é que ela puxou peixes aqui. Fala aí, signo. Qual que é o teu signo? Eu sou sagitário, mas meu ascendente é peixe. Brabo demais. Sagitário ou arroz de festa. Por isso que ela vai em 74 mil eventos, entendeu? Tem que tirar a energia de algum lugar. Mas é que pra mim, pra mim, signo se baseia no cavaleiro zodíaco. Exatamente. Eu sou de leão, eu sou um cavaleiro legal. De metido pra cacete, pô. De metido perfeito. Se tivesse esperado mais um mês, caia no mu ali, assim, o pomo brabo, faz as armaduras. Pô, gente boa. Cavaleiro que a gente conhece primeiro. É o melhor? É, porque tu não é do Afrodite. Daí tu fala com orgulho a sua mulher. Puta, velho, é do Afrodite o horror. O de virgem eu sempre lembro daquela... Da tirinha do... Tinha as tirinhas do cavaleiro zodíaco na internet? O cara fala, ah, porque o afrodite, o chaca de virgem é o cara mais próximo de Deus. É, porque eu alugo um quartinho pra ele aqui atrás. Buda mora ali, Sempre lembro. Tá um mês atrasado. Não, não fazia sentido nenhum. O maluco era loiro, com aquela cara, tipo, japonês, loiro, budista, e era o cara mais próximo de Deus, não de Buda. O cara é diferenciado, tem contatinhos. Muitos. Mas então, pô, a gente foi agora com a vez do dia, que foi um horror que falou o bagulho que foi... Desculpa. Nossa, velho. Desculpa. Esse podcast é a coisa mais aleatória que a gente já pode ter criado. A gente pegou as curvas, tava demorando pra gente fazer umas curvas aleatórias. Foi eu, eu não lembrava. Não, só pra avisar que a gente bateu duas horas, tá? Então acho que tá na hora, tá na hora. A gente tinha uns tópicos que a gente usou. Não são nem dez horas, deixa eu puxar mais uma fofoca aqui, velho. Mas a gente falou. A gente matou todos os tópicos, tá? Agora é off topic. Só teve uma, eu acho que uma a gente não perguntou, não me recordo, porque a gente falou de muita coisa. Qual que é a apresentação que tu tem mais orgulho? Eu tava esperando. Vocês perguntarem mais coisas de apresentação. Ai, mas mais orgulho é difícil, gente. O teu top três apresentações favoritas, A Lux Livre, eu adoro a Lux Livre. Eu fiz muitas vezes aquela. É aquela que eu fui pra CCX. Ah, que tu começa deitadinha? Dormindinha, eu gosto muito dessa. Uma das minhas favoritas. E eu criei. É que assim, o Hideki me ajuda muito também, sabe? Mas essa foi eu. Aí, aí, eu acho que eu gosto muito da Klee. Tá bem, tá bem quentinho assim, na memória. Falei, irmão. É muito fácil interpretar ela, é muito divertido. Que tu entrega muito tu. Todo momento. Tu entrega muito tu na apresentação. A Klee é a minha favorita, assim, porque é tipo, é a parada de ser fofinha, de estar o tempo inteiro, mesmo quando você não, mesmo quando não tem fala sua, você tá ali, se mexendo e vai pra lá e vai pra cá. É isso, eu gosto. Pode dizer, Tu, a Klee, se tu continuar, vai passar as outras. É. Vai passar, vai passar. Eu gosto muito da Klee por causa disso que o Marcelo falou. É por causa que são muitos sentimentos que eu consegui colocar numa apresentação só, então é muito divertido. Uma hora eu tô feliz, mas na outra eu já tô meio tipo, meu Deus, eu vou fazer castigo, aí depois eu tô feliz, aí depois eu tô, sabe, triste, não sei o que. É muito legal mover bastante as expressões faciais, sabe? É muito divertido. A energia que ela faz é... É. Então, em terceiro lugar, a Lux? É, não, não sei se é terceiro lugar. Então vamos dar o primeiro e o segundo lugar. Ah, então, três, tu escolhi o filho favorito. Aí, nesse pacote... Ai, gente, é difícil se eu abrir, é que eu teria que abrir. Minha playlist do YouTube tem muita apresentação, acho que já ultrapassou 200. Só que não é 200 apresentações, tá? Porque são vários eventos que eu vou e eu refeito as apresentações. Mas um cinquentinha tem. Tá, mas então, eu te pedi três, tem que escolher mais uma. Ai, não sei, Lu, tem alguma que eu tô esquecendo, provavelmente, né? Pô, a Lux que em balos agora, você não... Ah, ela é boa, mas calma. Meu, olha a lista. Mas é do coração. Tem, ô Jesus. Puts. Caralho. Tem, só um pouquinho. Meu Deus. A Clia ali, 74 vezes. A Arya Star Guardian. Eu não gosto muito dela não, sabia? Eu tenho um adendo de uma apresentação tua recente que eu gosto muito. A apresentação tua e da Lu de Spy Family, que você pensava. Cara, foi muito engraçada aquela apresentação. Nossa, muito divertida de fazer. Rola porrada de verdade, né? É o socão. Tinha as coxinhas roliças. Nossa, o Mikael era muito... Muito divertido. Eu gosto muito daquela da Chapeuzinho, a segunda que eu fiz, da Meiji. Que daí é baseado na lore do jogo, onde ela vai lá e fala Ai, mamãe, mamãe, olha só que legal. Eu tenho uma boneca, hoje eu brinquei com ela. Eu quebrei a cabeça dela. Você já parou? Eu fiquei entediada, mãe. Você tá ligado nos eventos que a gente cria? E que você já apresentou isso? Tem crianças lá. Eu sabia que o organizador do evento que me contratou pra fazer o concurso, daí viu a apresentação e falou assim O que ela tá falando na apresentação? Ele entendeu o que ela tá falando. Sabe daí? E às vezes, eu não sei se chega a reparar o público olhando. Não, nunca. Então um dia, a gente grava, quando tu fizer uma apresentação dessa, a cara das pessoas delas ficou assim, né? Eu não sei se eu... Fala que é. Eu tava nos comentários aqui, mas eu tenho uma que é tipo um chapéuzinho vermelho, assim, não sei se é essa. É? É? É. 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 E vai tirando faca, e arranca as coisas. E tira a cabeça da boneca. Meu amigo. Eu adoro quebrou a expectativa das pessoas. Nossa. Daí tu vê as pessoas mais velhas olhando assim, rapaz, o que é isso? Quer ver a primeira? A primeira apresentação, que eu fiquei em segundo lugar no CWM, de Chapeuzinho Clériga. Que daí eu começo tipo, ai, olha só, lovinho, não. E aí, de repente, eu sou engolida, e depois quando eu saio, eu pego e mato ele, mato a mãe, eu mato a avó, e eu saio toda hora. Então, cara, isso aí, ninguém espera. Porque olha a vozinha fofinha, Zé Lóquen, meu Deus. É muito tivete. Já aconteceu, dei organizadores, falaram assim, tá, mas essa apresentação aí, pode assim? Pode, ué? Não falei palavrão. Eu não falei nada de conotação sexual. Entendeu? Tá no campo de, ah, matar alguém. Tem anime, tem anime muito pior que fala assim, né? Que coisa boba, matar. Vai, pelo amor de Deus. Como é que a gente faz agora a apresentação de Hasbro em Hotel? Aí ferrou, né? Eu acho, com bliqueira, que não vai pra fazer aquele musical padrão. Tocar musiquinha, tem que fazer... É, não dá pra ser na íntegra, né, galera? É, não dá pra tu pegar a musiquinha... Algumas musiquinhas não. Isso, algumas musiquinhas não. Só que daí... Mas aí tem algumas que dá pra botar o pi. É, ou... Né, é porque a ideia é assim, ó, isso é algo que é complicado na gente ter organização, porque, tipo, nas regras não pode falar, daí vai dar a entender, daí tem que avaliar. Oh, deus! Eu não me importo, mas eu sou contratado. E eu não sabia disso. Não, é, mas assim, ó, eu não me importo. Se a pessoa vir falar comigo da organização, assim, ó, cara, é assim que funciona a arte do cosplay. A arte! Entendeu? É a melhor coisa eu querer fazer um filme e dizer que tem limites que não podem ser ultrapassados. Eu acho que não sendo mais de 18 ali, irmão, vai ter que ser aquela dublagem em sessão da tarde, assim, né, de... É... Você só pode estar de brincadeira, de sacanagem... Tipo, o cara tá claramente seu filho da mãe! Pô, você tem que amar seu filho da puta! É, eu não me importo, sinceramente, assim, só porque eu acho que a pessoa que vai apresentar, ela vai ter que pensar um pouquinho do impacto disso, né? Porque quer que não, ele é bem impactante, ele gera uma reviravolta e pra mim tudo bem, mas a gente tem que pensar que o show é pro público e pro contratante ali que tá pagando aquilo tudo. Até agora eu não tive nenhum problema, não tem nada me falando, mas eu que vou apresentar isso também. Ó, gente, tá isso na moda. Boa sorte. Entendeu? Só dava isso no karaoke hoje no evento, tá? Calma aí, é complicado, sabe? O quê? Ó, gente, ali, ó, tem o bichinho, ó, o bichinho tá ali do rasminho até eu representando que eu vou fazer cosplay da Charlie. Não, dúvida, faz as músicas em inglês que daí pode falar a palavra em inglês, não pode nem. Eu acho que se fizer em inglês acho que é mais de boa, sabe? Ah, não, acho que não pode falar em inglês. Ah, eu adapto, eu mesmo, porque eu sei cantar, né? Ah, daí eu adapto, eu vou botar um dane-sezinho. Isso é um filho da mãe. É, não, eu acho que fazendo adaptação onde não xingue, porque tem muito xingamento, né? E de baixo, né? Calão. Mas eu acho que não tem problema, né? Nada. Porque que é que não tem bastante conotação complicada no Rasmin Hotel. Então, se tu não entregar aquilo que a regra diz que não pode, eu vou até reformular a regra e tem que botar de um jeito um pouco mais... Eu não vou proibir nada, mas tem que enfatizar, ó, gente. É assim, tá? E jogar com o regulamento de baixo do braço. É. Tem uma galera aí jogando com o regulamento de baixo do braço. É, então assim, eu acho legal, eu imaginei que vai ter um monte de apresentação disso, então tem que... Uhum. Que é complicado, irmão, é difícil. Mas, faço parte do rolê. É, isso me fez lembrar que vocês podiam me perguntar, meu Deus, sobre os projetos desse ano que eu vou fazer. É verdade. Vamos lá, conte nos todos. Dá spoiler aqui. É, porque ninguém vai chegar até aqui, agora ele ganhou um presente quem chegar aqui, entendeu? É verdade, quem chegou até o final, depois já ia ter o treinamento. Ah, eu busquei lá no CWM, mas daí tu já tolhou. Já tolhei, né? É que é complicado, porque essa mulher faz muito, né? A gente vê a média de sete, oito por ano. Eu tô até com medo que eu vou falar aqui os projetos não tem. Vamos dali, então. Os que tu tem certeza que tu vai cumprir. Você é uma pessoa que pode falar os projetos que você cumpre. Eu nem me arrisco a falar o que eu vou fazer, porque eu não vou fazer. Ah, é o que eu tô fazendo agora, né? Ele não tem projeto, ele tem, vou fazer agora. É, vai ser amanhã, vamos fazer, é isso aí. Mas se eu prometer vou fazer três cosplays esse ano, eu não vou fazer nenhum dos três. Meu Deus. Eu não prometo, eu não prometo porque eu não cumpro. Caraca, eu preciso de uma lista. Mas então vamos lá, por ordem do que tá mais certo sair do fundo. A área do rework, já tô quase terminando. Essa daí vai sair. Essa daí é a primeira do ano. Aí vamos falar dos projetos grandes. Daí seria esse, a Kafka do Star Rail, que eu tô trabalhando no mecanismo da arma pra soltar tiro quando sai. Tipo, não soltar pra frente, mas cair as balas no filme enquanto eu atiro. A cápsula cair. É. E daí também com a espada. Daí também que eu tô vendo, o Hideki pegou umas coisas também pra estudar de espada, de fazer uns movimentos muito loucos assim no palco também. Aí também tem mais coisa de... Dessa daí é... A Charlie. A Charlie. A Charlie é mais, né, tranquila assim, aspas, né? Porque eu resolvi fazer ela toda de paite. É que eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Bem tranquila. Aí eu estava no musical que eu fui assistir aleatoriamente gratuito em São Paulo e aí eu vi muitos brilhos assim de paite. Daí eu falei, é isso aí que eu quero. Porque é musical. Daí eu falei, nossa, musical, eu quero que brilhe até... Até no sol. Não, quero que brilhe até em... Brilhar no escuro, assim. Saturno. Aí, tá. E eu gostei muito, 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 muito. Porque eu gosto muito de musical, né? Aí, depois, acho que um dos grandes projetos também. Eu espero que eu consiga fazer. Vamos lá, né? A Hulk também, do Star Rail. E a Serafine Star Guardian. Tá tudo com tecido comprado. Tudo que eu tô falando aqui, os tecidos chais estão comprados e todos estão adiantados. E eu realmente espero que depois de três anos, porque eu tô tentando fazer a Lux clássica com a armadura dela de Legends of Runeterra, desde 2021. Então, eu realmente espero que esse ano saia. Esse ano vem aí. Amém, abençoa. Se der certo, a gente tem que fazer outro podcast, que daí quer dizer que todos os cosplays que eu falo se concretizam. É verdade. Quando eu falar aqui. E no caso dessa galera aí, dessa lista, não é só o cosplay? A gente vai pensar na apresentação? Todas. O cosplay hoje em dia pra mim tá atrelado. Se eu não fizer uma apresentação, ele não tá completo. Ah, então. O que que vem primeiro na sua cabeça? O cosplay que você quer fazer ou a apresentação? O cosplay que eu quero fazer. Ah, tá. Depois vem a apresentação. Você pensa no... Como é que você vai fazer? O que é errado. Meu Deus do céu. Muito errado. Mas... Porque as ideias vêm e falam, aí, agora é a vida da... Aí, sabe? Porque daí você termina o cosplay, aí você fica tipo, legal. E agora? E agora, minha filha? Como é que eu passo? É, foi o que aconteceu com a Arya e o Espírito de Balsam, né? Falei tipo, e aí, é isso aí? Aí, eu terminei a apresentação e falei, hum, ficou do jeito que eu queria. Ai, que veleca. Mas eu acho que, dependendo do cosplay, você precisa um pouco. Eu vou falar, né? Porque eu manjo muito pouco de apresentação. Mas eu, pelo menos, a minha lógica é essa. Tipo, eu não vou pensar muito na apresentação antes de ter o cosplay e saber o quanto de mobilidade eu tenho com ele. Porque, às vezes, eu imagino uma baita apresentação da pirueta, roda isso, faz aquilo, não sei o quê. Eu não consigo levantar o braço, tá ligado? Eu preciso primeiro ter o cosplay pra saber como é que eu posso, o que eu posso e o que eu não posso fazer, sabe? Daí, eu discordo um pouco, porque se acontecer isso, daí eu refaço ele pra ele ficar móvel. Ah, viu? É que não existe o não. Pra mim, não. Pra ela não existe. Não. Então, errado. Só que, é, tem um que eu já sabia que, tipo, meu, essa apresentação eu quero que seja assim. Só que eu ainda não escrevi ela toda, tipo. Mas aí, eu sei que eu quero que seja desse jeito e por isso estou apostando tudo nela, entende? Tipo, da Kafka é isso. É... Eu ia perguntar, então, desses cosplay de projetos já tem algumas ideias de apresentação que vai ser pra esse evento, pra aquilo que eu quero fazer assim. Sim, com certeza. Algum desses aí vai ser a nova Cli de competição? Todos eles. Todos eles rodando o país. Ela nem pensa, tá ligado? Ela só vai tudo. Meu bem, é sobre isso. O Hideki fala que, às vezes, eu tenho um projeto só, daí meio que eu vou pegando ele, daí é o projeto do ano, que daí eu vou indo de evento em evento batendo, assim, né? Batendo pontos, assim. Aí, tipo, o ano passado foi a Cli, né? Aí, esse ano, talvez seja Luxembalos, né? Mas... Ou então, esses novos projetos, né? Então... Porque daí, tu não sabe, é que às vezes você vai lá e você faz a apresentação e acaba que é a melhor do que o que você tinha feito antes e você acaba vendo, pô, esse aqui tem um bom resultado, então, vamos levar, vamos continuar. Existe uma apresentação coringa que tu fala assim, putz, se não eu não consegui terminar aquilo, vai esse, porque eu sei que... Sempre. Por isso que eu tenho 40 mil cosplays lá em casa. Mas, assim, ó, digamos que de todos, tem um coringa que é o especial, esse cara é o... Agora, parece a Cli porque você tá usando ela bastante. É porque, assim, depende, eu tenho regras morais. As minhas regras morais, sim, são... Eu nunca vou repetir um cosplay no mesmo evento que eu já fui com ele. Olha. Então, tipo, eu vou... Vocês estão vendo usar a Cli bastante porque eu ainda não usei ela em nenhum evento. Mas, por exemplo... É, por exemplo... Usei bastante em Yundin, mas eu poderia ter usado o Yundin no Gakuin. Poderia ter usado... É, por exemplo, a Cli no Stun ano passado você usou. É, não vou usar o Stun nunca mais. Ah, nunca mais. Nunca mais. Ela criou uma regra... Eu já ganhei lá. Isso, ela cria uma regra pra ela mesma. Sim, se eu ganhei eu não vou usar de novo. Mas se eu perder também não, né? É 880. Se eu ganho ou não usei mais eu perigo e não usei. Isso também é muito bom porque daí também me mostra, tipo, tá... Agora, tu tem que criar mais? Cria mais, infeliz. Aí, tipo, tem... Se não, eu funciono também na pressão. Eu tenho TDAH. Isso que você falou agora se alguém chegou até aqui eu acho legal porque isso bate com o rolê de que às vezes as pessoas falam ah, porque vem no evento sempre ganhar. Mas olha só uma regra que se o cara for dar uma olhada você não faz no mesmo evento você ganhou com o mesmo cosplay. Você vai ganhar naquele evento de novo com outro cosplay. Lógico. Eu tô me desafiando? E vou te dizer que as pessoas não param pra olhar isso. As pessoas não reparam. Elas não reparam isso. Elas acham que tu vem com o mesmo cosplay e ganha sempre. Até porque, como faz bastante do LOL eles acham que é tudo o mesmo. Sabe aquela galera que quer só causar e não quer prestar atenção e só quer reclamar? Lá vem a mina com cosplay de LOL comprado. Do LOL. Daí tu fez de Genshin. Ah, agora de Genshin. E não tá entendendo. Olha só. Isso é importante. Então você ouviu aí, Zézinho? Ela vai no evento ganhou o evento ela não vai com o mesmo cosplay naquele evento de novo. Ela pode em outro ganhar com aquele cosplay porque ele é 100% pra um. Gastou o tiro ali e ela vai mirar em outro. Entendeu? Então para com esse... Parece que repete mas é porque a menina tem muito cosplay. Isso. Santa Catarina a gente tem bastante evento e a menina tá no país inteiro. Então, né? Se você for ver... Ela vai ganhar uma vez com... Vai ganhar uma vez com a Klee em cada evento. Em cada evento. Meu amigo, é vitória. É. Tem evento, tem chão pra ir porque a menina vai em muito lugar. Mas a Klee dá pra levar pro Sam, né? E você vai dizer que eu não sabia, tá ligado? Eu não tinha essa noção de que você só dava one shot. Sempre. Se acertou, acertou. Se não acertou também não uso mais ele. A Ary Star Guardian tem 19 por causa que eu levava ela. Era minha Klee naquela época. Eu levava ela pra todos os eventos. Hoje em dia eu poderia levar ela pro Stoom. Eu poderia levar ela pra esse aqui. Porque estão começando outros eventos novos. vou botar meus filhos, né? Vou botar meus filhos pra trabalhar? Meus filhos. Mas a regra de só ser usado uma vez em um evento que ganhou show, acho bacana. Eu acho bacana. Tu só usa uma vez ou tu só usa até ganhar um prêmio naquele evento? Por exemplo, foi na Super XP. Tu foi com a Klee esse ano e a Klee não ganhou. Tu vai... Na sua regra, você pode ano que vem de novo? Eu não vou querer ir. É que ela falou até... É uma vez mesmo. É uma vez mesmo. Foi uma vez pra mim. Um tiro, errei, não vou mais. Ah, não sei. Meu Deus, eu não... É a regra que alguns concursos tem de, tipo... A maioria dos concursos não tem essa regra, mas, tipo, ganhou uma vez não pode vir de novo. Ela mesmo coloca essa regra que é legal pra esse galera pé no saco. É pra me esforçar também, sabe? Porque sempre vai ter um evento que eu já levei tudo e aí eu tenho que criar coisas novas. E isso que você já falou em público ou é a primeira vez que você falou isso agora? Eu acho que... Ah, talvez é a primeira vez. Então isso é importante pra fazer com que as pessoas que enchem o saco que ficam falando besteira entendam que tu colocou uma regra que muitas vezes eles pedem nas regras e tu já tem isso. Já. Então é só olhar lá no teu... E ver, olha, quantas vezes ela participou com esse personagem aqui. É legal. Ah, uma vez só. One shot. Atirou, ganhou. Não foi mais. Daí o cara vai... Porra. Entendeu? É. E deu. Eu acho que concurso nenhum pede essa regra de que você só pode... Só o Xtreme. É, só o Xtreme. Não, o Xtreme é você só pode ganhar uma vez. Ah, é. Sim. Com aquele cosmo. É isso que eu tô falando. Você pode ir lá com a Cli. Se você não ganhar, você pode ir ano que vem de novo. Ah, é verdade. Você se impõe uma regra muito mais difícil. Muito mais difícil. Que é eu só vou tentar uma vez. É. É one shot, one kill. É, porque ela não vai mais. Ah, se não deu certo naquele ano, é sobre isso. Vamos pro outro. Cara, isso é muito bom. E é importante... A galera não sabe, irmão. E o maluco tá chegando agora com duas horas do podcast. Vai pegar e você vai dizer, porra. É. Entendeu? Isso tem que ter um corte, isso aí. Isso tem que ter um corte. Deu uma revelação aqui. Falar em revelação, o César comentou uma coisa que na hora eu pensei, mas eu não comentei. Se ele comentou, então deve ser um pensamento correto. E ele falou o seguinte. Quando a gente tava falando sobre mobilidade, coisarada, ele falou, mas Marcelo, isso só acontece com quem quer se enfiar armaduras gigantes. Eu pensei isso, mas eu fiquei calada. Mas se o César falou... É, então eu não ia ficar falando de mim, mas é bem isso mesmo. Tipo, se eu tiver que refazer tudo, é porque eu faço um negócio que eu não consigo me mexer. Então, mas se eu tiver que refazer... Não, não pensa nisso. Você não vai refazer ele inteiro. Você vai pegar aquela parte dele em específico e vai ajeitar ela. Ah, sim. Sim, mas... Porque tu não vai ter mobilidade inteira, né? Tipo, não vai faltar mobilidade inteira, eu acho. Ou tu pode ser maluco igual aqueles caras que ganharam WCS de Monster Hunter e fizeram armadura de couro de verdade. Tamo quase, tamo quase. Tô começando a querer trabalhar. Nossa, isso não é nada vegano. Ah, mas é só usar a VED Leder, pô. Só usar a comida. Ah, é? É isso. O couro de verdade que eu quis dizer. Ah, tá, tá, tá. Bem mais caro. É. Ai, gente. Pô, mas já... Mas ainda vou fazer, ainda vou fazer mais armadura. Vou fazer sim, ainda quero fazer. Só que quando eu fizer, o negócio vai ser... Aproveitar aqui, ó. Números que a gente tem da Re. É, porrada de seguidor Instagram. Hoje tem bastante número. Daí tem as outras redes sociais, eu não sei em quais todas que tu atua. Eu tô em todas, mas assim, é que eu mais uso assim, eu acho que é o Instagram hoje em dia. Eu tô notando no YouTube. Eu tenho que fazer o YouTube. Então, começamos ali, pá. E base de fã? Muito fã? Ah, eu tenho. Renata, fanbase? Kit fãs. Kit fãs. Mas kit fãs. Somos todos kit fãs. A menina é sempre muito requisitada em eventos. Você vai falar com a Nath, vai, vai, deixa os fãs aí na frente, depois a gente conversa, mas a gente fala. E já teve, assim, deve já ter. A fã que chegou e falou, pô, faz esse cosplay. E falar assim, eu pago pra tu fazer. Eu te pago tudo que precisar fazer. Ah, se tivesse, eu já tinha feito. Mãe nunca pediu pra tu fazer? Não, não. Ah, pedi, todo mundo pede, né? Mas pagar, né? Pagar, né? Ó, pega a dica aqui, ó, você tem um troco e fala assim, ó, refaz esse cosplay pra mim. Daí ela fala assim, quer pagar quatro. Daí tu paga, vai acontecer. Aí eu faço. É, mas eu não vou fazer mal feito, então assim, não vai ser barato. E assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pagar custo de cosplay não é pagar o cosplay, tá? É, não é pagar o cosplay. Porque o custo é muito barato. Não muito barato. Mas o material em si. Agora a produção é caro. Se você for colocar mão de obra, mão de obra é caro, velho. Não, é igual costuma casa. Não é? Isso sim, sem falar... Falando de zero lucro, assim. Tipo, o que custa mesmo, porque você tem, todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia. Parece papo idiota de coach, mas assim... Vai, coach magnético. Todo mundo tem todas as mesmas horas no dia, mas as horas custam. Se você tá gastando horas pra fazer uma coisa, você podia estar fazendo outra coisa. É verdade. Então, hora de trabalho custa. E é o que mais se encarece na produção de qualquer coisa. Então, não vem falar, ah, eu comprei os tecidos, toma aqui e faz. Não, amigo, não é assim que funciona. Desculpa. Não é assim que funciona. É, dá até pensando agora. Ah, só do tecido de paite que eu comprei pra fazer a Charlie, que nem é um cosplay competitivo, o paite eu gastei R$280,00 em 3 metros. E aí a calça foi mais uns R$155,00 e mais os detalhes, mais uns R$80,00, assim. Só em tecido, não tem a mão de obra. Ah, um e meio, dois pontos. Só que, é, mas isso aqui é porque eu também sou mais exagerada da educação. Não, mas é que você tem um padrão a seguir de exigência de qualidade. Ai, eu não sei. É porque eu olho a coisa e falo, tipo, eu quero fazer diferente. Tu quer fazer bom. É, não é diferente, fazer bem feito. E isso tá faltando nas pessoas. Fazer um bagulho bom, bem feito. Ah, depende. Porque eu acho que pra algumas pessoas, é legal fazer também não bem feito. Porque é diversão, né? Só que a minha diversão é fazer um negócio, tipo, Mas a vibe é fazer pra se divertir. Isso é importante. Só que se você quer se divertir, você daí não vai colocar tanto empenho naquilo que vai te levar um prêmio. Né, galera? Que é só se divertir e ganhar milzão. Ah! Daí não dá, né, amigão? Pô, eu não posso ir com o Fiat 147 na corrida de Fórmula 1 só porque eu gosto do meu carro. Eu não vou ganhar. Não vai competir. Você tem todo o mérito por ter feito o seu Fiat 147, mas você tem que pensar que tem gente que já tá lá De Ferrari, brother. Tanto tempo construindo. É, ele já teve economias, experiência, e hoje ele tem uma escuderia pra fazer o carro junto com ele, entendeu? Então, é isso que é importante a gente botar. E quer que ele quer não? Por tu ser bem notória, isso bate muito contigo. As pessoas ficam... Ah, porque na Rê vai lá e ganha tudo. Porra, olha aí a história. Começou lá no meio de café, irmão. 12 anos de história. Daí maluco que ia jogar 12 anos de história fora. Não dá pra jogar 12 anos de história fora. Você cresce, você aprende. Quantas vezes tu competiu e perdeu? Muitas. Quantas vezes você foi lá e não chegou nem nos 5 primeiros, entendeu? E que ninguém te conhecia. E a galera pega hoje em dia, tu joga isso tudo fora e só vê a Kitsune famosa, ganhadora, maluca que vai pro sana de carro, e esquece a história. Ou agora mesmo, no anime premiere. Não ganha nada. Fiquei nem em terceiro lugar. E aí, tá ligado? Só que daí a galera só vê que tu ganhou e vai jogar. Porque ganhar sempre... É, fazer o quê? Eu tenho que exaltar o que eu ganho, né? Eu vou postar o que eu ganho. Tem muita coisa que ela não quer. Isso, só que daí a galera pega o que você exalta e coloca como se fosse ruim. É. Pô, exaltar aquilo que a gente fez bem feito é o melhor, é o mérito próprio. Pô, que tu feliz. Mas aí, maluca, não, só ganha. Não sei lá o quê. E não tem chance pros outros, chance pros outros. E não sei lá o quê, não sei o quê. É, você quer ir lá. Eu também sei que assim, quando eu vejo o senhor, Marcelo, eu fico tipo, meu Deus. Mas eu não vou ficar tipo, ai, não tem chance pra mim. Claro que não. Ela entende, irmão. Exatamente. Um dia eu faço uma armadura pra bater de frente aí. Bora, quero ajudar. Quero botar pro bote, filha. Todo mundo compete naquilo que gosta, que deseja, mas não pode esquecer que o empenho, investimento de tempo, dedicação, dinheiro, é importante pra elevar o nível. Não basta só querer. Tem que fazer acontecer. E a galera esquece disso, cara. E vai fazer muita merda no começo. Vai fazer uns troços muito feios. Se eu começar a montar o negócio que eu fazia no começo, olha, vocês vão chorar, porque é feio. Mas é que tá muito difícil, tem que fazer. Eu tenho poucas fotos. Eu agora. É, a galera tava até uma trend de one day, day one, assim, né? Tipo, de uma trend boa, só que eu não achei o cosplay inteiro. Porque o meu primeiro cosplay inteiro foi o Alphonse 1.0. Então, quer dizer, eu fazia só peças pequenas. Mas se eu tinha que postar, tipo, os primeiros capacetes do domenio de ferro, os primeiros capacetes que eu tentei fazer, é um troço feio demais, Jesus amado. Mas, pô, é igual uma receita, irmão. A primeira vez que você pega, você erra o corte, você erra o tempo, você erra o tempero. E daí tu vai aprendendo com o tempo, vai melhorando. Só que cosplay de vez em ser o mesmo prato, são pratos diferentes. Mas a experiência tá lá pra fazer. Você pode até fazer o mesmo prato de novo, você vai lá e refaz o mesmo cosplay, que vai ficar muito melhor. É, a Rê já sabe que se o prato não ficar bom, ela joga fora e faz outro. Faz tudo mesmo. Você viu? Ô, gente, eu acho que o papo tá bom, mas a gente precisa terminar. A gente tá grandão. A gente precisa acabar. Eu vou fazer uma micro-perguntinha. Vocês vão pro... Perguntaram aqui mais cedo, vocês vão no Gakuenha amanhã? Sim. Estaremos lá amanhã. A Rê vai. Só o Marcelo que não, que ele é bom. Tu viu que saiu a premiação? Eu não vou apresentar. Não vai apresentar amanhã? Não, por causa que eu apresentei hoje. Ah, tá. Tá. E saiu a premiação? Saí. Depois deixa... Ai, meu Deus. Mas legal. Queria... A galera queria saber se vocês vão estar lá. Então vá um por mim lá. Curtam um por mim. Pegar o prêmio do karaokê. Manda um beijo pro pessoal lá. É! Eu começo o karaokê de vez em quando a gente tenta. Você que tinha banda. Você tinha banda de quê? Era de... Primeiro do Evanescence. Era cover de todas as músicas do Evanescence. E aí depois fui mais pra Brasileiro. E a gente fazia cover de Bideu Balde. É... Meu Deus do céu. Tô lem... Não tô esquecendo aqui. Cachorro Grande. Nossa, mas era banda de rock mesmo. Que legal. Isso, era. E eu nunca te vejo. Tu não curte mais participar de karaokê? Eu amo participar. Eu só não me acho bom o suficiente. E eu também não tenho tempo, né? Ah, é. Tem isso. Às vezes eu não tenho tempo. Eu já te vi cantar algumas vezes. Eu acho que tu canta bem, pô. Obrigada. Eu sempre evito apresentação. Eu vou lá, desfile e karaokê quando tem. Então vamos lá. Karaokê é muito pouco, né? Marcelo, Marcelo, você encarna num karaokê. Eu vou te gritar. Eu vou te gritar. Você vai ficar cinco horas cantando no karaokê. Eu tenho uma parada de, tipo... Eu não canto bem. Sabe aquela parada que o começo do Toy Story? Hum. Que é, tipo, isso não é voar, é cair com estilo? Eu não canto. Eu grito com estilo. Eu grito com estilo. É, tipo... É bem isso, assim. Tipo, é gritar com estilo. Só isso. E é com essa que a gente vai embora. Com essa a gente vai embora, gente. Porque esse noite vai ficar até amanhã. O papo é bom. Três horas já? Porque a Rê rende muito. Caraca, velho. Parte 2, parte 2. Peça um parte 2. Vai ter que ter uma parte 2 nesse podcast. É, pra aproveitar aqui. Tem uma parte 2 com cada uma das pessoas que tá aqui dentro, né? Isso que faltou a galera participar ativamente. A gente ia ter 5 horas de podcast. Vocês querem vir dar um oi, um tchau aqui? Venham dar um tchau. Venham dar um tchau. Cadê a Pri? Tá lá fora? A Pri tá enferma, coitada. A Pri tá dodói. Vamos lá, a gente tem aí. Aí, ó. Uma menção honrosa pra Pri que ela tá aqui, mas ela tá dodói. Trouxe quentinhas ali pra gente. A gente só tá ali no cantinho de staff também. O Vitor tá ali também. Mas o Vitor, ele é staff, ele age pelas sombras. É verdade. Inclusive, se você quiser fazer seu jabá, falar sobre suas redes, falar sobre seus empreendimentos, porque você é uma menina que trabalha aí no... Trabalha no ramo do cosplay. Não só do cosplay, né? Que você abriu o... O Sushi. Você e o Hideki abrindo mais uma coisa agora. Abriu o Sushi também. Se você quiser falar pra lá. Isso, aproveita. No fundo daquela câmera ali, faz seu jabá. Oi, galera. Se vocês quiserem continuar assistindo, acompanhando essa crescida, assim, essa minha jornada. Eu tô bastante no Instagram, eu faço bastante stories, mostro bastante de como é os bastidores da minha vida. E eu sou uma pessoa, assim, bem pra frente, bem feliz mesmo. Mesmo acontecendo um monte de coisa errada, eu adoro ficar sempre olhando o lado positivo das coisas. Então, se vocês quiserem se animar comigo, estão sempre muito bem-vindos lá. Eu posto também, gosto de postar bastante coisas, mas... Às vezes eu não posto tantas vezes, porque eu gosto de postar coisas que realmente sejam significativas. Porque eu faço do meu trabalho, o meu trabalho mais do que o meu trabalho, ele é uma coisa muito pessoal. Então, até o meu Instagram. Ele é profissional, mas ele tem muito de ser um diário mesmo pra mim. Então, acho que isso é muito legal como a minha vida profissional se entrelaça com a minha pessoal. E eu nunca fui uma pessoa de ter dois Instagrams. É só um Instagram mesmo, é profissional, é isso. Essa é a minha vida, eu sou assim. Não tem outro lado. E pra seguir é? E pra seguir é Kitsune Raposo em todas as redes. No TikTok, no Instagram, no Twitter. Quem sabe eu faço YouTube todo ano. Eu prometendo fazer YouTube, não faço! E agora a gente abriu o Hinata Sushi. Se você é de Joinville, pode fazer pedidos pra gente. A gente vai ficar muito feliz. O Hideki é um ótimo sustimento. E é muito gostoso, gente. Muito gostoso, generoso. É o sushi que realmente mata a sua vontade. E disso, além disso, é isso. Tem a caravana. Ah, é? Ah, meu Deus. Se vocês quiserem no Anime Friends ter essa experiência de ir pra São Paulo com a gente. Se você é daqui de Santa Catarina ou Curitiba. E está super bem-vindo. Ainda temos 10 vaguinhas. E os valores dos ingressos ainda estão no primeiro lote até 20 de março. E se vocês quiserem fazer maquiagem comigo também, atendam a domicílio. Sou maquiadora profissional. Também faço personagem vivo. Ana e Elsa, Frozen, Paula, Joinville. E é isso. Ela não para. Agora eu acabei de ter. É. E na Workaholic. Eu só não... Oi. Ah, é. Não, vai ter Ladybug também. Ladybug, Atomar. A gente está ampliando. A gente está ampliando. Tem um momento que dorme quando não viaja. É. É por isso que dorme. E olha como eu gosto de dormir, viu, gente. Muito bom. Você dá, né, pequeno. É, do jeito. Você tá, né, pequeno. Não, mas até o sana de carro vai ter tempo. Vai ter tempo. Eu vou repor todo o sono. Vai, vai. E, claro, né, aproveitando o momento de abar, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que é arroba wasabi.cast. Então siga no Instagram. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho, que essas coisas nunca entrega. Comenta. Você quis falar isso, eu acho muito chique. Então ativa esse sininho. E não entrega mesmo, não. Ativa o sininho lá, porque não entrega. Ativa esse sininho, entendeu? Compartilha com a galera. Se você não tem tempo pra ficar vendo a nossa cara falando e esboçando faces de muita idiotice, você pode nos ouvir também no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, em qualquer canto. Porque a Simone, ela é pica e ela botou a gente em todos os lugares, que eu nem decorei todos os nomes. Eu já tive a experiência de ouvir no YouTube e assistir, e também de ouvir no Spotify. Comprovo que é muito bom dos dois jeitos. Enquanto você faz o seu cosplay, enquanto você trabalha, ou enquanto você dirige até o Telsana, vai ouvindo a gente. Ah, Telsana, dá pra ouvir todos. Dá pra ouvir todos. Dá pra ouvir todos. Então vai ouvindo lá, gente, nas plataformas de álcool. Vamos fazer mais. Tem todas. Vamos fazer mais, a Telsana tem que ter bastante coisa. A gente precisa produzir mais podcast pra Renata ouvir até chegar no Telsana. E isso tudo não seria possível sem? Ajuda e o apoio de Matraka Estúdio. Esse local maravilhoso que vocês estão vendo aqui. o estúdio de podcast pra você gravar podcasts, lives, pra poder fazer cursos, se você quiser fazer webinar, quiser fazer lançamento. Se você quiser vir aqui gravar o seu áudio pra uma apresentação de cosplay com áudio de qualidade. Olha! Com a qualidade 100% pro seu áudio não ficar estourado na apresentação, pra ter um microfonezinho legal. Slay. Já contrata a voz dele. Olha aí a voz bonita. Não temos pacote pra isso, mas a gente bem conversadinha. Bem conversadinha. Vamos abrir uma nova, uma nova, né? Bem conversadinha a gente faz também, porque a gente tá aprendendo aqui com a Renata. Já tá gostando de fazer a nossa dublagem aqui, olha. Aí, ó, venham, venham fazer as suas apresentações no Matraka Estúdio. Venham fazer as apresentações no Matraka Estúdio, que a gente tem tudo pra poder atender você. Você chega com a ideia e a gente realiza. É isso, gente. É isso. Muito obrigado. É isso. Nos vemos numa próxima oportunidade, né? Não vou prometer que é mês que vem, porque fevereiro não teve, né? A gente volta. A gente sempre volta. A gente volta. Aguarde e confia. Não desista. Eu sei que é longo, mas é legal. Divide uns três pedaços e assiste ao longo da semana. Viu? É por isso que a gente faz longo, pra vocês assistirem a gente parcelado. Ou quando eu voltar do CWM, eu podia voltar pra contar como é que é o cenário. Sim. É. Ou você podia não. Você vai. Você vai voltar. E trazer pastel de Belém. Porra. Pastel de Natas. Porque do Belém é só do Belém. Belém, Belém. Só do Belém. Pastelzinho de Natas. Pra ver se nasce, né? Se pode trazer. Se pode também, né? Pode até pode. Você só não vai passar, não. Você só não vai passar. É isso. É isso, gente. A gente é muito ruim em terminar o podcast, porque o papo não acaba. A gente vai desligar a câmera aqui. A gente vai continuar falando por mais umas três horas. É, verdade. Então, um beijo pra vocês. Tchau. Um abraço. Tchau. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.